20ª Legislatura. Suspendo os trabalhos. Estou para tomar uma água. Retomar os trabalhos dessa reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater possibilidades de participação popular na federalização da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, eu já chamo para tomar assento a nossa mesa, Eduardo Pereira de Oliveira, diretor do Sindicato de Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais. Jefferson Leandro Teixeira da Silva, secretário-geral do Sindicato de Eletro e articulador do Comitê Fora Zema. Clédinei Carneiro Zavascki, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isabela Oliveira Mendes, integrante da Direção Estadual do Movimento Brasil Popular. Camila Moraes Miranda, integrante da Coordenação Estadual do Levante Popular da Juventude. Valéria Borges Ferreira, coordenadora estadual do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD. Pode vir cá, sentar à mesa. A Ana Carolina Silva Vasconcelos, integrante da Coordenação Estadual do Plebiscito Popular em Defesa das Estatais de Minas Gerais. Também de cadeira, não é? E o Estevam Cruz, membro da Executiva Estadual do PT. Além disso, também, a Thais Consoli, que é presidente estadual do PSOL. Daqui a pouco. Então, gente, muita alegria que a gente faz essa atividade para celebrar, talvez, um dos movimentos populares recentes de maior participação e envolvimento da militância. Mais de 3 mil pessoas participaram de um processo de consulta à população sobre a privatização ou a manutenção das nossas estatais enquanto 100% públicas. Estatais importantes para garantir água, luz e riqueza para o Estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, o governador Zema mandou para essa casa legislativa, ainda no ano passado, um projeto para alterar a Constituição do Estado e tornar fácil a privatização das companhias públicas que são protegidas hoje para a Constituição da realização de um plebiscito popular. Ele não quis escutar o povo, não quer escutar o povo, mas o povo quer participar. E, numa participação de mais de 300 mil votos, não foi isso? A gente conseguiu confirmar que o povo mineiro quer a CEMIG, quer a COPASA, quer a CODEMIG, quer as empresas públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais a partir de uma perspectiva de redução das desigualdades, de garantia de acesso a direitos, de garantia da nossa soberania enquanto Estado. Eu fiquei muito feliz de ter participado da abertura desse processo com o seminário que foi feito de formadores e formadoras para o plebiscito, e fico feliz demais também de estar hoje presidindo essa audiência pública que tem uma autoria coletiva de vários deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta, para que a gente possa escutar os resultados e tirar os encaminhamentos necessários para que a luta continue. Porque, se o povo decidiu, agora cabem às organizações, aos coletivos e ao próprio povo a mobilização para que essa vontade popular seja expressa e resguardada pelo Estado de Minas Gerais. E o governador é inimigo, e a gente continua, então, na resistência. Queria chamar para fazer a sua consideração inicial a Ana Carolina, que é integrante da coordenação do plebiscito e que pode passar para a gente um pouco também a conclusão de todo esse trabalho. Pode ser? Pode. Então, vou abrir com você. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eita. Acho que esse momento, para a gente, também é um momento de celebração da nossa luta, desse grande esforço coletivo que nós fizemos no último ano. É quase um ano que a gente se colocou nesse desafio da construção do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Então, um momento também de celebração do processo muito rico que nós fizemos de diálogo com o povo, de mobilização popular, de exercício de unidade da esquerda e de denúncia ao projeto neoliberal, neofascista e autoritário que está em curso no nosso Estado. Queria também cumprimentar a Bela, agradecer por mais uma vez abrir as portas dessa casa para que o povo possa entrar aqui com as suas pautas, com as suas demandas, defendendo o nosso patrimônio, o nosso direito. Cumprimentar também os demais deputados da bancada, que, ao longo de todo esse processo de construção do plebiscito, estiveram conosco construindo esse processo. Acho que o que me cabe aqui seria trazer um pouco do balanço do que foi essa experiência, do que essa experiência significou. Bela já disse muito bem, nós conseguimos alcançar 300 mil mineiros e mineiras que votaram, que exerceram o seu direito democrático de participar das definições dos rumos daquilo que é nosso. Quando falamos sobre Semig, sobre Copasa, sobre Gasmig, Codemig, Codenji, nós estamos dizendo de um patrimônio que não é de um governo, que não é do Romeu Zema, é o nosso patrimônio, o patrimônio de Minas Gerais, o patrimônio do povo mineiro. Então, mais de 300 mil pessoas, em cada canto desse nosso Estado, participaram, puderam exercitar o seu direito democrático de opinar sobre o futuro das nossas empresas. Dessas 300 mil pessoas, 95% disseram não às privatizações, disseram sim à defesa das nossas estatais, da manutenção das nossas empresas públicas e disseram não ao projeto privatista que está em curso no nosso Estado. Dessas 300 mil pessoas, 98%, olha só, 98% disseram não à PEC do Cala Boca, à proposta de Romeu Zema de retirar da Constituição de Minas um dos principais mecanismos que nós temos de participação popular, que é o direito do povo mineiro opinar sobre o futuro das nossas empresas estatais. 98% disseram que se Romeu Zema quer ser autoritário, quer calar a boca do povo mineiro, não quer convidar a população que depende dos serviços públicos para poder viver e viver com dignidade, esse povo diz que não aceita isso, diz que quer a manutenção desse nosso direito na Constituição do Estado. Isso por si só, esse alcance que nós conseguimos provocar, o envolvimento de 300 mil pessoas, a grande maioria esmagadora, defendendo o caráter estatal e sendo contra a retirada do direito de participação popular da nossa Constituição, por si só, já traria um balanço muito positivo da construção do nosso plebiscito popular. Mas a gente não encerra esse balanço aí. ao longo desse processo de construção, nós tivemos mais de 500 organizações envolvidas, desde organizações estaduais, nacionais, até associações coletivas locais que atuam nos bairros, que atuam nas cidades. Nós conseguimos, em torno dessa mesma luta, dessa mesma bandeira, a defesa das estatais mineiras, conseguir colocar os representantes das igrejas progressistas para dialogar com o pessoal da cultura, para dialogar com os sindicalistas que atuam na Copasa, na educação, nos correios, os metalúrgicos. Olha o quanto isso é um processo valoroso, importante, conseguir unificar esse conjunto de setores que têm o compromisso com a defesa dos nossos bens, com a defesa dos bens públicos, em torno de uma mesma iniciativa, em torno de uma mesma construção. E essas 500 organizações conseguiram envolver em todo o Estado de Minas Gerais mais de 3 mil lutadores, lutadores e lutadoras do povo, de diversas idades, de diversas etnias, de diversas orientações sexuais, que conseguiram, que apostaram na defesa das nossas empresas estatais. Isso também não é pouca coisa. Você ter, em um Estado como Minas Gerais, tão diverso, com sujeitos tão diversos, você conseguir movimentar essa coluna de lutadores em cima, em torno da defesa das nossas empresas. E esse nosso balanço, ele também ainda não encerra aí. Ao longo de todo esse processo de construção, nós conseguimos expandir a defesa das estatais mineiras e a luta contra o projeto de Romeu Zema para mais de 120 municípios do nosso Estado. Isso também não é pouca coisa. Nós fazíamos um diagnóstico de que precisava interiorizar cada vez mais a luta contra o governo Zema, a luta contra as privatizações. E esse processo de construção conseguiu fazer com que nós tivéssemos votação do plebiscito, desde Belo Horizonte até Divisópolis, de Belo Horizonte até Itaúna, passando por Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, o Vale do Jequitinhonha, Alto, Baixo, Médio, todas as regiões do nosso Estado se empenharam nesse processo de reflexão, de debate coletivo sobre qual é o papel das empresas estatais para a superação das desigualdades econômicas e sociais no nosso Estado e também para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E esse povo, das Minas e das Gerais, de cada canto de Minas, disse não às privatizações. Então, esse retorno que a gente traz hoje aqui para a Assembleia Legislativa, nessa audiência, é para dizer que nós precisamos que cada deputado e que cada deputada que estão aqui ocupando uma cadeira nessa casa defenda os interesses do nosso povo, defenda aquilo que o povo mineiro disse. Se o povo mineiro diz que quer as empresas estatais, se o povo mineiro diz que quer que mantenha na nossa Constituição o direito ao referendo popular, em caso de discussão sobre venda, privatização das estatais, é isso que os deputados e as deputadas que ocupam uma cadeira nessa casa precisam defender e nos ajudar a pressionar para que o governo estadual retire da agenda, retire da ordem do dia esse projeto privatista. Eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que todos esses companheiros e companheiras que estão aqui também com o Pôr na Mesa também fizeram parte dessa construção coletiva, da nossa coordenação estadual do plebiscito. Mas dizer, para finalizar, que a construção do plebiscito, para nós, ela não se encerra em si mesma. Ela é parte de um processo mais amplo de luta contra o governo de Romeu Zema, de luta contra esse projeto neoliberal, privatista, neofascista, autoritário que está em curso no nosso Estado. Então, daqui em diante, nós temos o desafio de manter essas 300 mil pessoas que participaram desse processo cada vez mais mobilizadas, organizadas nos comitês, nas suas cidades, seguindo, dialogando e mobilizando o povo nos seus municípios, manter essa unidade que nós conseguimos conquistar das organizações e também das organizações populares com os nossos deputados progressistas dentro da Assembleia, cada vez mais potente também para conseguir construir um processo cada vez mais forte de oposição a esse projeto que está em curso. E eu tenho certeza que, assim como nós fomos vitoriosos na construção do plebiscito, nós seremos vitoriosos também na derrota desse projeto absurdo que está em curso no nosso Estado hoje. É isso, estamos juntos. Maravilha! Fora Zema e viva as estatais de Minas Gerais! Fora Zema! Parabéns, viu, Ana? Esse foi um processo que não só colocou o povo em movimento para defender as estatais, com uma votação 98% daqueles 300 mil votos dizendo não às privatizações, mas também foi um processo de educação popular, um processo de discussão com a sociedade sobre qual é o papel que as estatais desempenham no Estado de Minas Gerais. Eu lembro que no curso de formadores e formadoras eu disse que hoje as estatais já estão sendo atacadas, porque antes da sua privatização vem o sucateamento, a distribuição do lucro em detrimento do desenvolvimento na expansão da rede, da expansão da infraestrutura, coisa que vira um grande problema quando a gente tem, por exemplo, as ondas de calor. Fizemos esse debate com o pessoal do Sindágua também, porque nas ondas de calor, em Belo Horizonte, a Copasa deixou faltar água nas periferias, e isso tem muito a ver com a ausência desse financiamento. Então, acho que cabe a nós não apenas derrotar a proposta de acabar com o plebiscito do Zema, acabar com a ideia das privatizações, mas também lutar pela recuperação dos investimentos públicos na Semigna e na Copasa. E vamos para cima. Chamar agora o Eduardo, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais. Eita! Vamos que vamos. É um nome de um tamanho que tem agora que nem eu consigo decorar, você acredita? Queria saudar a deputada estadual Bela e agradecer por essa audiência pública muito importante, até porque a gente pode mostrar a importância das nossas estatais para o desenvolvimento do nosso Estado e saudar os demais companheiros de mesa. E saudar também os companheiros que estão aqui presentes, mas, principalmente, os companheiros da Copasa, do Sindágua, de luta, e que estão aqui defendendo não só a Copasa, mas as estatais mineiras. Pessoal, será que o Zema sabe a importância que tem as nossas estatais? Eu tenho uma resposta para essa pergunta, é muito simples. Quando ele estava em campanha eleitoral, lá na primeira eleição dele, ele prometeu privatizar a Copasa e a Semig, porque, naquela época, segundo ele, são empresas ineficientes. E ele foi eleito com esse discurso, infelizmente. Mas o que o Zema não conseguiu mostrar ao longo dos quatro anos do seu primeiro mandato é a ineficiência que a Copasa tem e que a Semig tem. A Copasa é uma empresa que, hoje, 50,03% das suas ações são do Estado. E isso significa que, ao invés de o Estado colocar dinheiro na Copasa para resolver os problemas de saneamento, é a Copasa que coloca dinheiro no caixa do Estado. Então, é uma empresa altamente lucrativa e que ela serve para que o Estado também possa fazer as suas políticas públicas de saneamento através do caixa da empresa. Mas não é isso que está acontecendo, deputada. Infelizmente, a Copasa, hoje, está usando de forma totalmente equivocada que a Copasa é uma empresa que foi, de fato, criada para corrigir as desigualdades do nosso Estado. Eu sempre falo de onde eu sou e ainda falo que de onde eu sou é a capital mundial da cachaça, que é a cidade de Salinas. Ou seja, para fazer referência à região lá do norte de Minas e do Vale de Actionha, que é a forma mais fácil de decorar. Lá, na minha região, é a região mais carente que tem no nosso Estado e a região que, para o governo do Estado, é a região problemática. Tanto que, em algum momento da época da Copasa, não foi no governo do Zema, foi no governo de Aécio Neves, criou-se a Copanó para tirar aquelas cidades deficientes da Copasa. Porque, a partir daquele momento, começou a colocar os acionistas da empresa à frente da questão social. Ou seja, colocando os acionistas à frente da questão do saneamento, da questão dos investimentos. E daí que foi criada a Copanó, infelizmente. O governo do Estado tem essa mesma perspectiva. hoje o governo do Zema. Porque ele não trata a população do Vale de Actionha, do Vale do Mucuri, do norte de Minas, como se eles fossem merecedores do mesmo saneamento que a Copasa hoje presta em diversas localidades que tem no nosso Estado. E aí eu vou desmanchar um discurso que o governo do Zema fez em sua campanha eleitoral, onde fala que a Copasa é uma empresa que tem um monopólio, que tem que privatizar para acabar com esse monopólio, como se a privatização acabasse com esse monopólio. A população que participou da construção desse plebiscito popular, a população que votou, votou pelo sim em defesa estatais, verificou que não existe esse monopólio, pois a Copasa não está presente em todos os municípios mineiros. Até porque o titular do saneamento é o município e não o Estado. Então a Copasa está onde o município não quis operar o saneamento por alguma deficiência ou alguma incapacidade. E é por isso que hoje a Copasa está em 640 municípios mineiros. E aí eu cito alguns exemplos que onde não tem Copasa. É lá em Governador Valadares, que era um saai, agora passou por uma empresa privada, infelizmente. A cidade de Ouro Preto, que era um saai, e hoje a população sofre com o serviço precário da empresa privada, que está lá, e hoje pede para pedir fora saneouro, a cidade de Uberlândia, de Uberaba, que tem saais altamente eficientes, a cidade de Juiz de Fora, que tem um sesama muito eficiente, enfim. Eu estou dizendo que essa questão do monopólio que o governo Zema disse, que existia porque a Copasa é uma empresa pública, ela nunca existiu. Então foi uma mentira que aconteceu em campanha para ganhar o povo, como se a privatização fosse uma solução para que levasse o saneamento em melhor posição para a população do nosso Estado. Então isso é mentira. A outra questão é o que o governo Zema sempre falou, eu não sei se na Semiga é diferente, Jefinho, ele sempre falou que a Copasa é uma empresa para cabide de emprego. Ora, para entrar na Copasa é necessário ter concurso público. E os únicos cargos que são indicados são os cargos de confiança, ou seja, a diretoria, que nunca passou de 10, de 8, na história da Copasa. Mas, com a eleição do governo Zema, essa história mudou, deputada. Hoje, além do presidente ser indicado para trabalhar na companhia, é claro, pode indicar agora o presidente do Partido Novo, pode indicar um derrotado político, há exemplos do Charles Evangelista, que entrou para ganhar 37 mil reais por mês, e outros cargos que eles estão colocando, alterando o PCCS para atender os amiguinhos do Partido Novo. E mais do que isso ainda, com altos salários. Outra questão que nunca aconteceu na companhia é que nunca se dividiu tantos dividendos como está dividindo nos últimos quatro anos. Essa é a segunda questão. Outra questão também, deputada. Copasa, hoje, está se tornando uma empresa onde a alta direção sonha em ficar nela permanentemente, porque está pagando altos salários e distribuindo bônus extraordinários para a diretoria, e um bônus que pode chegar em até um milhão de reais para um único cargo de diretor. Então, essas mentiras que o governo Zema disse em sua campanha eleitoral, infelizmente, ela se tornou verdade com seu mandato, que, para ele, quanto pior a Copasa, melhor para tentar fazer a população votar em um possível referendo popular, que ele correu disso através da PEC 24, onde foi apelidada pela PEC do Calabouca e a PEC do Medo Povo. Ele queria que a população se manifestasse pela privatização das estatais, e isso não aconteceu. Porque ele também não conseguiu prever que ia ter essa resistência popular que está acontecendo no Estado, com a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos, com organizações sindicais, com movimentos sociais, onde a gente sabe, sim, da importância que essas empresas têm para corrigir a desigualdade do nosso Estado. Fico muito feliz por essa audiência, porque dá para a gente expressar o quanto a gente está insatisfeito com a forma que o governo Zema tem levado. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, hoje está em discussão se a Copasa vai ser privatizada ou não, se a Assembleia vai ser privatizada ou não. Mas, falando da Copasa em si, eu acho que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande quanto agora para conseguir mostrar para o governo federal a importância da Copasa para chegar nas localidades onde ainda não tem saneamento. porque a Copasa, com todas as dificuldades que tem no nosso Estado, a Copasa ainda é a melhor empresa de saneamento que tem no nosso país, junto com a Sabesp e com a Sanepa em alguns momentos. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento e tentar levar o projeto de federalização da companhia para que o governo federal consiga levar saneamento ainda onde tem, infelizmente, ineficiência nesse setor. Obrigado, deputada. Fico muito feliz nessa participação aqui hoje. Obrigada, Eduardo. O Eduardo falou tudo, não é, gente? Infelizmente, o marco do saneamento básico criava essa ideia de que as companhias de saneamento se ajustariam aos interesses de mercado. Só que o que a gente vê é que o mercado não está nem aí para colocar saneamento numa comunidade periférica, numa vila, numa favela, numa ocupação. O mercado não está nem aí para construir a estrutura e levar água para um município de 10, 15 mil habitantes. É isso. O mercado não está nem aí com o desafio de universalizar o saneamento e o fornecimento de água no Brasil. Quem tem que fazer isso são as empresas públicas. E essa é a maior relevância delas. Eu vejo o caso que você explicitou, o da Sani Ouro. No ano passado, nós fizemos várias audiências com o povo de Ouro Preto. E o quanto era que o povo estava insatisfeito com a chegada da Sani Ouro? Contas que chegavam a 5 mil reais acumuladas de um povo que precisava da água, não só para beber, cozinhar, tomar banho, mas, em grande medida, também para irrigar suas hortas, para produzir os doces, para produzir parte da cultura mineira. E que agora estavam pagando uma água absolutamente cara e que vinha, gente, turva, turva, absolutamente suja para a torneira das pessoas. Isso é um absurdo. Lembro que a Sani Ouro não queria implementar a tarifa social. Ela falou, eu posso colocar a tarifa social, mas em até 1% dos consumidores, sendo que mais de 50% da cidade era caso de tarifa social. Então, são essas questões que nos levam a ter certeza de que a Copasa 100% pública é fundamental. Então, parabéns pela luta. Vou agora passar para... Eu já chamei a Thais, com o sol para compor a mesa, queria chamar também o padre Manuel Godói, do Vicariato Ebscopal da Ação Social, Política e Ambiental, para compor a mesa aqui com a gente. Depois você vem dar uma palhinha para nós também. E também Isabela Regge, secretária do Comitê do Plebiscito Popular em Contagem. Fica aí convidada para compor a nossa mesa também. Falamos de água, vamos falar agora de energia. Jefinho, Jefferson Leandro, Teixeira da Silva, secretária-geral do Sindicato Eletro e articulador do Comitê Fora Zema. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Então, cumprimentar aqui a mesa em nome da deputada Bela, agradecer a abertura desse espaço, trazer aqui os sindicatos, movimentos sociais para a gente trazer aqui o balanço do que foi o plebiscito, trazer também esse debate da importância das empresas estatais e agradecer também a participação do mandato, uma participação efetiva. Você disse que já esteve lá no encontro de formação, lá em São Joaquim de Bicos, no acampamento da MST no dia 23 de setembro, e a gente viu um engajamento muito forte do mandato, também do PSOL, na busca dos votos também, na construção do plebiscito. Então, agradecer também. Trazer só alguns elementos para ajudar nesse balanço da questão do plebiscito popular, antes de trazer as questões específicas aqui do setor elétrico em Minas Gerais, é que a construção do plebiscito popular faz parte de uma avaliação dos outros plebiscitos populares que nós tivemos a oportunidade de construir aqui em Minas Gerais. Foram plebiscitos de caráter nacional, de caráter estadual, o plebiscito da Alck em 2000, o plebiscito da Tarifa de Energia Elétrica em 2013, o plebiscito da Constituinte em 2014, e a certeza que essa é uma grande ferramenta, uma importante ferramenta para o diálogo com a sociedade, uma importante ferramenta da busca da opinião pública aos temas que são o interesse da população. E a construção do plebiscito passa por um processo. Nós ficamos, desde 2014, sem um plebiscito popular em Minas Gerais, mas conseguimos, a partir do Encontro dos Movimentos Sociais, no 1º de maio, aqui na Assembleia Legislativa, entender as pautas centrais da luta estratégica em Minas Gerais, e, a partir daí, com as movimentações do governo na centralidade da tentativa de retirada do referendo do quadro qualificado da Constituição mineira, nós, então, chamamos e organizamos o plebiscito e a certeza que, de fato, foi acertado por vários motivos, por várias avaliações que já foram feitas, que estão relacionadas. Tanto a importância do plebiscito, dessa oportunidade de diálogo, nós estamos aqui com o companheiro André, lá do Sintra Mico, que representa o nosso trabalhador da Gasmig, nós íamos para a rua, e muitas pessoas não sabiam que existia Gasmig. E nós tivemos a oportunidade de dialogar e explicar para as pessoas o que era Gasmig, com a importância dessa empresa de energia também para o desenvolvimento do Estado, para a garantia da frota no Estado, assim como nós podemos também dialogar sobre a importância da Codemig. Enfim, tivemos essa importância e a importância também de trazer a opinião pública contra a privatização dessas empresas. E o momento que nós fazemos do plebiscito foi um momento muito acertado. Foi um momento extremamente acertado. E ele é acertado porque nós vemos um processo de luta contra o governo Zema, e aqui na Assembleia Legislativa foi protagonizada uma luta onde nós derrotamos o Zema contra o regime de recuperação fiscal. E o plebiscito vem na sequência para trazer uma outra pauta, um outro diálogo com a sociedade que diz respeito à importância das empresas estatais. E é nesse momento que nós estabelecemos um elo da continuidade da luta aqui em Minas Gerais, a partir do regime de recuperação fiscal até com o processo eleitoral. Porque nós precisamos trazer o plebiscito como uma das pautas da disputa, porque nós sabemos que a extrema-direita estará disputando o processo eleitoral em 2024 nos municípios, e nós precisamos colocar a pauta em defesa das empresas estatais na disputa eleitoral. Assim como nós temos que colocar a questão da moradia em Belo Horizonte, assim como temos que colocar a questão da mineração, assim como temos que colocar da saúde que está querendo privatizar. A gente está vendo aí no cenário nacional, lá no Paraná, principalmente, da terra lá do nosso amigo, a privatização das escolas. Então, a gente precisa criar esse acúmulo e fazer com que as pré-campanhas coloquem isso no debate, e a gente vai acumular. E assim, o plebiscito popular, ele vai contribuir, não somente na defesa das empresas estatais, mas vai contribuir também na derrota do governo Zema para esse próximo período, e não em deixar que esse projeto antipopular dê continuidade e tenha alguma possibilidade de avanço desse sentido. A gente tem que barrar o governo Zema imediatamente, e o plebiscito popular cumpre esse papel. Na CEMIG, a importância do plebiscito e fazer essa defesa é porque o governo Zema implementa na CEMIG um modelo de gestão de empresa privada. E é esse modelo que é o melhor exemplo para a gente dizer o porquê que a CEMIG, Copasa, Gasmig e Codemig não podem ser privatizadas. Você falou o salário lá do diretor lá na Copasa, Eduardo, sabe qual é o salário do presidente da CEMIG? 133 mil reais por mês recebe o senhor Reinaldo Passanese. E ele recebe ainda uma remuneração variável, que é o que nós temos de PLR, e eles têm uma outra remuneração variável, que é 10 vezes o salário dele. É 1 milhão e 300 mil reais que o presidente da CEMIG recebe. Por ano? Uma. Por ano, ele recebe uma remuneração variável no valor de 1 milhão e 300. E mais o salário de 133 mil reais. Só que essa gestão, esse modelo, é um modelo fracassado. A gente só precisa organizar o nosso povo para poder botar fim de vez nesse projeto. Porque aqui na Assembleia Legislativa de 2019, deputada, nós fizemos um debate quando essa gestão da CEMIG fechou 54 localidades, que são bases operacionais lotadas por eletricistas que fazem os atendimentos comerciais, religação, ligação nova, atendimento a consumidor, e fazem também os atendimentos de urgência e emergência, principalmente no caso de disponibilidade de energia elétrica. Eles fecharam 54 bases operacionais de 2019. Só que o problema da energia elétrica, você não escolhe qual classe social será atingida. E o agronegócio foi atingido, e agora, essa mesma gestão que fechou 54 localidades, está reabrindo 70 localidades com o nome CEMIG Agro, como se fosse uma política para atender o agro, para tentar desmascarar o erro, o equívoco de gestão que foi fechar nas bases operacionais em 2019. Então, esse modelo privado, que visa reduzir custos, desestruturar a empresa, sucatear, é o modelo de gestão privada. E aqui na Assembleia Legislativa, nós também temos uma prova do que o modelo privado não pode fazer gestão sobre empresas, sobretudo como CEMIG, Copasa, GASMIG, CODEMIG. A CPI da CEMIG, as denúncias que nós, trabalhadores da CEMIG, trouxemos aqui para a Assembleia Legislativa, que foram apuradas e identificadas as irregularidades, o que eles comprovaram? Bom, empresa estatal tem que cumprir lei de empresa estatal. tem legislação específica para as empresas estatais. A maioria dos crimes cometidos e apurados na CPI da CEMIG foi por descumprimento da lei das estatais. O que eles estavam dizendo para nós sobre isso? Que a gestão é privada, que se eles não querem atender a legislação das estatais, eles estão fazendo uma política privada. E qual foi essa política privada? Política de beneficiamento. Sabe como que Reinaldo Passanés, presidente de CEMIG, assumiu a CEMIG? Ele passou por um processo de seleção, uma empresa de seleção de executivos, chama ESEC. Essa empresa de seleção de executivos selecionou Reinaldo Passanési, presidente da CEMIG. Sem concorrência. Ele foi o único a disputar a seleção para a presidência da CEMIG. Reinaldo Passanési entra na CEMIG na primeira quinzena de janeiro de 2020 e no final do mês de janeiro de 2020. O próprio Reinaldo Passanési, a diretoria, paga a empresa ESEC 150 mil reais pelo serviço prestado pela seleção de executivo. E quando a Assembleia Legislativa vai investigar, os donos, os sócios da ESEC são do Partido Novo. É uma política de beneficiamento. É isso. E eles falam que a corrupção está na empresa tal, não é. A corrupção está no privado. Ela está no privado. Esse é um grande exemplo. Outro grande exemplo é a contratação da empresa IBM. E, assim, é o maior escândalo que tem também por uma política de beneficiamento quando a AIC, uma empresa que presta serviço de atendimento, o call center que faz o atendimento aos consumidores, quando a AIC, que já prestava serviço há 13 anos para a CEMIG, ela perde o leilão de 2020, ao invés da gestão da CEMIG passar o contrato para a empresa que tinha ganhado a licitação, a gestão não faz isso. Ela diz para essa empresa que ela ia fazer um aditivo de mais um ano para a AIC ficar lá, que depois eles fariam o contrato. Passou um ano, a gestão da CEMIG chama a empresa que ganhou a licitação e fala, não, não vai ter mais contrato com você, nós vamos acabar com o setor de quadro próprio que faz a gestão sobre o call center e nós vamos contratar a IBM e a IBM que vai fazer o call center. Contrataram a IBM sem licitação por mais de um bilhão de reais. Quando a Assembleia Legislativa vai investigar o Banco do Bradesco, que tem um escopo muito maior e que a IBM presta serviço para o Banco do Bradesco, a prestação de serviço para o Bradesco, que é um banco privado, era de 300 milhões, mas para a CEMIG era mais de um bilhão de reais. E aí, quando vai descobrir essa lógica de manter a AIC, porque a IBM ela contratou a AIC, quarteirizou o call center contratando a AIC. Aí, quando vai investigar quem é a AIC, o C, da sigla AIC, o C é Cássio Rocha Azevedo, ex-secretário do governo Zema. Então, essa é a relação de uma empresa privada e que as leis das estatais ela visa barrar os processos possíveis de corrupção dentro da empresa estatal. Então, assim, é urgente que a gente pare essas medidas privadas dentro das empresas estatais, barrar, porque uma coisa é a gente lutar contra as privatizações dessas empresas, outra coisa é a gente barrar uma gestão privada dentro da empresa estatal que está sucateando, está adoecendo trabalhadores. Um dado oficial que saiu da gestão da empresa. Afastamento por adoecimento mental. Em 2019, estava em quinto lugar no ranking de afastamento. Hoje está em primeiro lugar. E sabe o que a gestão da empresa faz para tratar isso? Diz que vai contratar mais médicos e psicólogos para atender, mas faz um programa de desligamento voluntário agora e diz que trabalhador que estiver lá na faixa de considerações que ela entende que são os trabalhadores que têm que sair, e se não sair vai demitir depois. Como é que você trata a saúde desse jeito? Então, uma lógica assim, é desumano, é predatório e é óbvio que também ela vai interferir no atendimento, na prestação dos serviços junto à população. Então, nós demos um passo importante, encerrando aqui a minha fala, demos um passo importante com o plebiscito. essa audiência faz parte do nosso calendário de lutas em defesa das empresas estatais e a gente precisa acumular, como a Ana já disse aqui, a continuidade desse debate, fazer novas ações em torno da defesa das empresas estatais e a gente acumular isso para o processo eleitoral, que o processo eleitoral a gente também precisa estar organizado para a gente poder derrotar, porque a gente sabe que a extrema-direita está se organizando, se organizando, porque quando o Bolsonaro perde a eleição para eles tentarem manter ainda alguma correlação de força, essa correlação de força eles estão buscando no processo eleitoral agora em 2024 e nós temos que fortalecer o nosso campo para poder derrotar Zema, derrotar a extrema-direita e a gente apontar um novo futuro aqui para Minas Gerais, onde a gente tenha garantido a preservação das nossas empresas estatais, mas que a gente também tenha garantido uma política minerária não predatória, com soberania popular, que a gente tenha as estruturas da saúde pública, da educação também, com as devidas políticas e não permitir, um empresário do modelo do Zema no governo de Estado trabalha como se fosse a empresa dele, o governo está fazendo lucro, lucro com o que não é lucro, estão forjando um lucro porque é deixar de pagar funcionário por deixar de fazer os investimentos, isso é forjar lucro, e é isso que acontece na CEMIG, viu, Bela? Lucro de 5 bilhões de reais na CEMIG, que foi de 2023, o lucro de 5 bilhões é um lucro forjado, esse não é um lucro do resultado da demanda de energia e das contas que nós pagamos, porque eles estão lucrando com venda de PCHs, eles estão lucrando com redução de número de trabalhadores, eles estão lucrando com os fechamentos de localidade, estão fechando, estão lucrando com uma série de medidas de sucateamento da empresa e achando que isso é um lucro forjado e nós vamos, com certeza, barrar esse processo e nós vamos privatizar, nós vamos derrotar o Zema, nós vamos derrotar o Romeu Zema no período próximo, não dá para esperar até 2026 para a gente estancar essa política de morte do Zema. É isso, privatiza que piora, mas nós não vamos deixar privatizar. Vamos que vamos. Obrigada, Jefinho. Jefinho, sabe que ontem foi votado aqui na Câmara o reajuste salarial dos servidores do Estado, que a gente chamou de reajuste fajuto, porque o Zema queria dar 3,6 e pouquinho de reajuste para os servidores depois de muitos anos dizendo que não reajustaria por causa do regime de recuperação fiscal, sendo que esse regime foi desmascarado e derrotado por nós no ano passado. Aí saiu uma notícia curiosa no início do ano, que era sobre o salário que foi recebido durante esses anos pelo Gustavo Barbosa. que na época era secretário do governo e que arquitetou o plano de recuperação fiscal e também o plano de privatização das estatais. Nos poucos anos em que ele esteve no Estado de Minas Gerais, só do que a gente conseguiu monitorar, ele recebeu 3,4 milhões de reais em salário. Isso é absurdo, principalmente quando o Zema vai, muitas vezes, para as imprensas, para as redes sociais e diz que se o servidor público não estiver satisfeito, que ele pode ir para a iniciativa privada. Aí, ontem, em plenário, eu dei uma sugestão. Já que a iniciativa pública é tão ruim, Zema, volte para as lojas Zema e deixe alguém que defende o interesse público cuidar do Estado de Minas Gerais. Mas, muito bom, vamos seguir firmes na luta. queria passar agora para a luta da terra. Claudinei Zavascki, coordenador do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a todos, ao movimento social, ao movimento sindical, a lutadores e lutadoras que construíram esse plebiscito. Cumprimentar a Bela, que hoje está na trincheira do parlamento, mas caberia no primeiro cumprimento também, porque vem dessa construção também junto conosco na luta popular, sindical, dos trabalhadores aqui no Estado de Minas Gerais. Eu queria trazer rapidamente quatro pontos aqui em relação à questão do processo de privatização das estatais, da luta nossa contra esse processo e dessa construção que foi o plebiscito popular. O primeiro elemento que eu queria trazer é que a luta de disputa de projeto que nós temos que fazer, ela chega num nível, nesse momento, que ele é quase uma luta, ou ela é uma luta civilizatória da humanidade. Essa disputa com o projeto do capital, com o projeto do Estado mínimo, com o projeto de sucateamento, com o projeto de não permitir que o conjunto da sociedade tenha acesso a serviços públicos de qualidade, ela é uma luta civilizatória, porque ela coloca em risco a existência da civilização humana. E acho que todo esse processo que a gente vê, seja do governo Zema se apresentar como um gestor de empresa privada, e que tem uma lógica totalmente diferente de administrar o Estado, que não é fazer gestão do Estado, vender ao povo que ser um bom gestor é fazer dar lucro, é uma lógica totalmente inversa ao que é o serviço público, que é administrar o Estado para garantir o bem-estar do conjunto de uma sociedade, seja de uma prefeitura, seja do governo do Estado, seja do governo federal. Então, essa lógica de, e que nós chegamos com a crise do capital num avanço, numa sanha dos capitalistas para recompor a sua taxa de lucro, para manter a sua taxa de lucro, ela é a base concreta dos problemas que nós estamos enfrentando. Então, a gente fala de endividamento do Estado, nós temos que dizer por que os Estados estão endividados. Estados estão endividados porque foi criada uma lei chamada Lei Candir para garantir a taxa de lucro do que há de mais atrasado no nosso país, que é a extração pura das riquezas nossas e a exportação, que é o agronegócio e a mineração, que não tem imposto. A Lei Candir é o que endivida Estados como Minas Gerais, Estados como Rio Grande do Sul. Então, a base disso é uma ação do Estado, do Estado como um todo, não de Minas Gerais, mas é uma ação do Estado para garantir a taxa de lucro do capital. E a saída para isso faz parte desse mesmo pacote, porque o pacote é saquear a riqueza do Estado, a riqueza pública, é saquear os recursos naturais e mercantilizar os serviços públicos, transformando esses serviços em mercadorias. Esses três elementos fazem parte da mesma receita. Então, para dizer que vai solucionar uma doença que, na verdade, está na mesma receita, se coloca a privatização como uma forma de captação de recursos pelo Estado para pagar uma dívida que não existe, porque na própria Lei Candir foi aprovado também os mecanismos de compensação dos entes da federação. Então, entregar as riquezas faz parte desse mesmo processo e que é civilizatório porque a privatização ao entrar serviços públicos, ao entrar empresas que têm uma lógica de garantir que a energia elétrica chegue para o conjunto da população, de garantir que o saneamento chegue para o conjunto da população, de garantir um projeto de desenvolvimento como foi quando a criação das empresas estatais de base como a CSN, a Vale do Rio Doce. Quando isso vai para a lógica da geração do máximo lucro, que é a lógica do capital, a lógica privada, ela causa isso que a gente está vendo hoje que está sendo chamado de desastre natural, que não tem nada de natural. Então, quando a gente olha para os dois crimes da Vale em Minas Gerais, esses crimes têm, lá na sua base, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Porque foi a privatização da Companhia Vale do Rio Doce que colocou dentro de uma empresa estatal a lógica da geração do máximo lucro. E o máximo lucro é feito com a avaliação de riscos. E se o risco é um pouco menor do que a possibilidade de eu ter lucro, eu, como capitalista, eu vou correr esse risco. E isso foi comprovado quando, nos documentos da Vale, o Ministério Público encontrou a avaliação que avaliava que era mais barato deixar estourar a barragem do que fazer a recuperação dela. Era mais barato matar as pessoas. e vai acontecer isso se nós deixar privatizar a CEMIG, privatizar a COPASA. A mesma lógica vai se implementar. Vou para o segundo ponto que é sobre o plebiscito popular. Sobre a participação de mais de 300 mil pessoas na votação, de mais de 500 organizações no processo organizativo. Que é para que esse modelo de Estado mínimo, para que esse modelo que coloca em risco a vida das pessoas, coloca em risco o serviço das pessoas, seja implementado, é importante que o povo não saiba disso. Então, para que o Zema, para que esse projeto neoliberal de Estado mínimo seja implementado, isso tem que ser escondido do povo. E eu acho que essa é a grande vitória que a gente teve com o plebiscito popular, de trazer esse debate para o conjunto, para um conjunto maior da sociedade. Ainda não é muito. Ainda não é o que nós queríamos, mas já é muito mais do que tentar passar a toque de caixa a retirada da Constituição mineira, da soberania do povo sobre o processo de privatização. E o povo precisa saber disso para compreender quais são os impactos disso. Eu falava para o Jefinho antes de entrar aqui, a companhia elétrica do Rio Grande do Sul foi privatizada, e lá, eu sou gaúcho de nascimento e a de água também, tudo privatizado. Mas ainda é municipal a empresa que cuida de todo o sistema de defesa contra as cheias da cidade de Porto Alegre, que tem um planejamento que o Guaíba pode chegar a seis metros da sua cota que não atinge a cidade. Sabe por que não funcionou esse sistema e com 5.2 causou todo aquele desastre, porque a companhia de energia elétrica privada alterou o sistema de levar energia porque era muito caro manter o sistema subaquático para as estações de bombeamento e quando deu a enchente foi desligada a subestação de energia e de 27 estações de bombeamento só duas estavam funcionando. Além disso, os companheiros da Copasa sabem disso, a receita para privatizar é primeiro desmanchar, é retirar direito dos trabalhadores é desestruturar é descapitalizar a empresa e a prefeitura de Porto Alegre também estava tentando privatizar esse sistema. E o ano passado de 400 milhões estavam reservados para renovar readequar o sistema de DICS e bombeamento não foi utilizado nem 5% desse recurso. Mesmo depois de ter tido já uma enchente o ano passado. E o povo precisa saber disso então acho que o plebiscito ele veio nessa construção das pessoas saber o que isso impacta em ter uma empresa privada cuidando daquilo que é um serviço público. E aí trago um exemplo de nós da Zona da Mata que tem um assentamento de 20 anos que nós não estamos conseguindo instalar energia elétrica para vários trabalhadores e trabalhadoras sentados por quê? Porque lá não é empresa pública não é semig e para a gente fazer que a energiza estale ela vai fazer uma análise de custo vai fazer uma análise econômica e aí para ir lá para o rincão instalar um dois pontos de energia elétrica é mais barato ou é melhor não fazer por uma análise então o povo precisa saber disso eu acho que o plebiscito traz esse elemento. Terceiro ponto para ir finalizando é a relação dessas empresas públicas com o modelo de desenvolvimento e com a crise climática que está colocada para a nossa sociedade essas empresas elas podem ser promotoras de um processo de desenvolvimento elas podem ser utilizadas como a CEMIG para uma outra forma de produção de geração e de utilização da energia um complexo processo de desenvolvimento que a humanidade precisa essas empresas são fundamentais como outras que foram privatizadas foram fundamentais em outro momento como nós criamos as empresas pesadas de base para industrializar o país mas para um modelo que nos transforma novamente em colônia esse sistema neocolonial de desindustrialização nós não precisamos dessas empresas então nós temos que derrotar esse projeto que tem que coloca isso não é só derrotar no pontual é derrotar todo esse processo então acho que indo para minha conclusão aqui essa disputa de projeto na sociedade tem que ser o nosso objetivo e esse ano que é um ano eleitoral isso também tem que ser colocado é de um estado de um estado chamado de estado mínimo mas ele é mínimo para o povo e ele é máximo para garantir o lucro do capital ao invés de um estado que dê conta de atender as demandas do povo é deixar que a anarquia do capital a organização para o saque dos recursos naturais seja feita pelas empresas ao invés de ter um estado que planeje que organize que faça a defesa do meio ambiente e a defesa da vida então o que nós estamos quando nós estamos combatendo as privatizações é fazendo essa disputa que é a disputa de um projeto de bem-estar de um projeto de vida contra o projeto de lucro de saque dos nossos recursos naturais de saque das nossas riquezas de desmonte das nossas empresas públicas e de neocolonização do nosso país fazendo um processo de retirada das nossas riquezas e de empobrecimento do nosso povo acho que essa é a disputa que está colocada e para isso estamos todos aqui de parabéns ao defender que quando os companheiros e companheiras da Copasa da Semig estão lutando pelos seus direitos como trabalhadores eles também estão lutando como direitos do povo brasileiro num projeto estratégico de desenvolvimento nesse plebiscito quando a gente foi discutir que nós temos uma empresa estatal que é dona da maior reserva de nióbio que é um minério estratégico no nosso país pensar desenvolvimento para uma nação é dizer que uma nação que um povo que um estado tem que ter controle sobre essas reservas não é entregar isso para que as transnacionais façam ao bel prazer da sua maximização de lucro obrigado maravilha fundamental lembrar da importância dessas empresas para pensar o modelo de desenvolvimento onde o futuro caiba quando a gente fala dos eventos climáticos extremos a gente precisa compreender que a primeira coisa a ser impactada é o acesso à água o acesso à água ele vai ser impactado nas ondas de calor como eu falei cedo aqui foram desconsideradas inclusive pela administração atual da Copasa na última vez que aconteceu no final do ano mas ela também diz respeito às fortes chuvas que podem cumprimentar as captações de água eu apresentei essa semana que é a semana do meio ambiente um projeto de lei para proteção de territórios minerados porque a gente sabe que se uma chuva como aquela que caiu no Rio Grande do Sul cair aqui na região metropolitana de Belo Horizonte nós poderemos ter rompimentos de barragens de rejeito às vezes até simultâneos comprometendo 70% de captação da água só da capital sem encontrar a região metropolitana quando eu era vereadora Valéria a gente fez uma CPI de águas e barragens que depois virou um projeto de lei que obrigava a prefeitura a exigir da Copasa um plano de contingenciamento o que aconteceria caso a captação de água de Bela Fama que é a captação que abastece Belo Horizonte o que aconteceria com a cidade e eles fizeram um relatório dizendo que a previsão é que precisaria de fazer rodízios para abastecer metade da população por dia mas que mesmo assim precisaria de dois mil caminhões pipa por dia isso não existe isso é impossível o que eles estão admitindo é que a gente viveria um cenário de Mad Max na nossa região isso é extremamente grave e o projeto ele vem criar algumas garantias nesse sentido é por essas razões que a privatização ela precisa ser barrada porque essas empresas são fundamentais se a gente quer discutir o futuro da nossa população num cenário de mudanças climáticas extremas importantíssimo a questão que o Zavasck trouxe fomos do movimento sem terra agora vamos para os trabalhadores sem direito Valéria com você a palavra boa tarde é moradores por direitos de Huberto sem direitos é o outro dos ambulantes que não estão aqui porque estão lá em São Paulo no encontro nacional deles é o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos e é o MTD do coração e eu queria hoje sabe assim eu não quero ser repetitiva mesmo porque eu não sei falar muito de essa fala técnica mas eu queria trazer para vocês um pouco do que está acontecendo não só na minha comunidade mas nas comunidades mas antes eu quero agradecer Bela por você e mais outros deputados vereadores que abraçaram a nossa causa abraçaram a nossa luta eu nasci na pedreira Prado Lopes vivi um tempo que a gente precisava pegar água na cabeça meu amigo ali também a gente ia longe buscar água na cabeça e olha eu nunca pensei que a gente voltaria ter que voltar a pegar água na cabeça e é muito triste a gente ver que o poder público às vezes faz vista grossa se a gente procurar lá a gente vai ver várias denúncias que eu fiz junto com moradores pedindo água porque as torneiras estavam ficando vazias na pedreira e aí houve um tempo isso não houve um tempo ontem não viu gente isso foi o ano passado então o que eu tenho visto que o governo Zema tem feito uma covardia sabe nas comunidades é exatamente isso tem décadas que a gente não precisava mais não precisava mais abrir a torneira e ela está seca e hoje muitos dos lugares da comunidade não tinha água o posto de saúde da pedreira Prado Lopes ficou sem água quase um mês vi no caminhão pipa para jogar água na plantinha em frente o posto e o posto de saúde seco e aí eu quero dizer que esse plebiscito ele veio muito muito para a nossa comunidade para outras também que eu sei que foram feitos mas eu fui de beco em beco não fui de casa em casa porque não dei conta mas fui em quase todas as casas para falar da importância do plebiscito e gente como que o povo parece que abriu a venda parece que abriu o leque porque isso na minha rua de 15 em 15 dias acaba a luz e eu sei que na época do patruz isso era proibido porque quando você não tem luz na comunidade é quando a polícia pode bater mais pode pegar mais propina pode matar mais é quando os meninos tem mais oportunidade para estar lá guerreando entre eles e hoje o que o governo Zema faz ele de 15 em 15 dias a minha rua está sem luz e a gente às vezes dorme sem a luz sabe às vezes ela acaba 3 horas da tarde e vai chegar 3 horas da manhã e eu já tive que cozinhar um monte de coisa porque senão ia estragar a gente tem uma ocupação que é a pátria livre desde que a gente chegou lá a gente está pedindo por favor para acabar com o esgoto que passa em frente e assim é na rua inteira assim gente já foi feito vários pedidos e o que que acontece a Copasa diz que primeiro tem que passar por não sei o que não sei o que e o esgoto continua lá a favela hoje tem esgoto a céu aberto coisas que a gente não via mais então o que eu tenho visto e eu achei eu vou replicar a fala de uma pessoa que eu fui na casa dela explicar o que que era o plebiscito e ela falou Valéria depois de tudo que você falou eu tenho que te falar uma coisa e eu falei pode falar ela falou o crime compensa eu falei como assim meu amigo o crime compensa porque a gente tem um governador sem vergonha que passa a perna na gente cobra uma água caríssima cobra uma luz caríssimo a gente não tem água sempre não tem luz sempre e aí o descarado ganha um prêmio eu falei como assim ganha um prêmio é ele conseguiu aumentar o salário dele a quase 300% então esse plebiscito serviu para mostrar para o povo que o Zema não é o meu sobrinho de sete anos falou tia Valéria o Zema é um caseiro aí eu custei para entender que ele quis dizer que a voz do Zema é igualzinho a de um caseiro é de uma arrastada assim com caipira coisa que ele não é então eu acho que o plebiscito ele foi muito oportuno ele está sendo muito oportuno ele é uma ferramenta que a gente tem para explicar e para falar com o nosso povo que a gente não quer um governador que é uma que são duas caras na frente da televisão ele é um mas na hora de lidar com o que ele precisa lidar ele é outro ele é covarde ele é ruim sabe ele faz aquela cara de bobo para fazer de conta que é bom mas o Zema Zema foram mais de 300 mil você está ferrado você está ferrado porque esses 300 mil pelo menos na minha comunidade viu gente na minha comunidade o plebiscito de votar acabou mas a explicação continua a gente tem lá o grupo de mulheres Lília que está replicando tudo o que foi ensinado tudo o que foi aprendido para outras pessoas e esse gente é o nosso trabalho de minar esse calhorda porque para mim esse governador é um calhorda a pessoa que desrespeita o pobre o favelado e faz de conta que é uma coisa e não é ele precisa ser barrado só que não tem ninguém que barre por enquanto porque nas urnas nós vamos barrar esse cara e nós vamos colocar ele no lugar dele e olha o dia que vocês quiserem subir lá na pedreira para conversar com o povo vocês vão ficar de boca aberta para ver como aquele povo está com a mente muito boa contra esse governo calhorda ele foi lá ele deu um dinheiro para uma militância não, desculpa ele deu dinheiro para uma liderança lá vendida e ele chegou lá estava ele é ou não é? estava ele e a liderança na comunidade e ele foi no dia 12 só que ele falou que ia no dia 15 porque eu já estava lá com meus cartazes com meu povo para pôr ele para correr só que ele foi num dia errado lá e quando eu vi a desgraça já tinha ido embora então gente é isso a gente precisa estar com o olho os ouvidos bem abertos para a gente ouvir o que esse cara está falando para desconstruir nas nossas comunidades nas nossas bases na nossa igreja estou vendo o padre ali na nossa igreja no nosso trabalho sabe na nossa rua no ponto do ônibus eu sou assim eu estou no ponto do ônibus eu estou no Uber eu estou onde eu estiver eu estou fazendo militância porque a gente não pode dormir com o olho desse governo não porque um dia a gente vai acordar e aí é perigoso essa peste colocar o Nicolas lá e o Nicolas é outro que a gente tem que estipar da nossa vida é isso que eu tinha para falar fora Zema é fora Zema a Valéria é maravilhosa não é gente que a política desse estado seja decidida por mais Valérias e menos Zemas Valéria Carolina Maria de Jesus dizia nos seus escritos já várias décadas atrás década de 60 70 que as favelas eram becos com esgosto a céu aberto em 2024 a gente vai em algumas comunidades e a favela segue sendo um beco com esgosto a céu aberto a ausência de investimento no saneamento básico que é o básico para se viver nas cidades não se justifica não numa cidade como Belo Horizonte que tem uma das maiores arrecadações do Brasil eu na época que era vereadora fiz um relatório sobre qual era o investimento da periferia de Belo Horizonte nas vilas favelas e ocupações eu falei olha de um total de 100% né do investimento público do governo da prefeitura nas favelas quanto vocês acham que eram para esses territórios onde moram mais de 20% da população era menos de 1% segue sendo menos de 1% então acho que a nossa luta ela é para garantia de investimentos públicos também nesses territórios e você muito bem lembrou aqui a gente precisa que também a CEMIG a COPAS a GASMIG que sejam públicas e superem a lógica do racismo estrutural que faz com que os investimentos aconteçam só em algumas partes da cidade e não aconteçam em outras então é importantíssima a denúncia que você traz e vamos para cima por mais Valérias e menos Zemas vou passar agora gente para a Isabela Oliveira Mendes integrante da direção estadual do movimento Brasil Popular boa tarde boa tarde companheiras e companheiros cumprimentar também a mesa na pessoa da deputada Bela essa mesa tão bonita tão diversa tão qualificada que reflete um pouquinho do que foi a amplitude que a gente conseguiu a amplitude da unidade que a gente teve na construção desse plebiscito popular e essa para mim já é uma das primeiras vitórias que a gente conseguiu nesse processo que já dura mais de um ano de construção do plebiscito mas eu queria pegar o ensejo da fala da Valéria maravilhosa que contou para a gente como que foi o processo dela lá na comunidade dela na pedreira construindo o plebiscito o plebiscito popular ele foi um processo muito rico que a gente conseguiu que assim como Valéria que foi de casa em casa lá na pedreira como Valéria a gente teve mais de 3 mil militantes em todo o estado em todas as regionais desse estado fazendo esse trabalho que é um trabalho que não era só ir lá e coletar um voto sim ou não das pessoas das pessoas que estivessem passando ou das pessoas nas suas casas mas que foi um processo qualificado pedagógico de diálogo com o povo sobre os dilemas e sobre os problemas e sobre o mal que o governo Zema traz para nós porque isso era o mais importante não que seja uma luta menor aqui já foi dito muito qual que é a centralidade que tem a luta em defesa das estatais mas nós entendemos que o projeto de Romeu Zema ele vai muito além da privatização das estatais e que a gente traz a pauta das estatais que é a pauta candente nesse momento para abrir com o povo um diálogo em torno do conjunto de contradições que esse governo traz para as nossas vidas então o que o que Valéria trouxe o que Valéria fez é o que muitos e muitos muitos outros milhares de outros militantes estiveram fazendo em todo o estado e isso é uma é uma vitória muito importante se a gente acredita que a gente precisa organizar e enraizar no conjunto do nosso estado a oposição a esse projeto não só porque ele é nocivo não só porque ele é desumano como o Jefim já disse não só porque ele é antipovo mas também porque o povo já é o plebiscito nos mostra que o povo já é contra esse projeto entende e é antidemocrático inclusive por isso também que Zema se recusou a ouvir se recusa a ouvir o povo sobre as privatizações assim como se recusa a ouvir o povo sobre qualquer das suas outras pautas e nós precisamos ir lá e fazer esse trabalho e isso esse envolvimento de mais de 3 mil lideranças que conseguiram envolver 300 mil mineiros e mineiras na defesa das nossas estatais um debate amplo sobre o nosso estado sobre o nosso futuro só foi possível por causa desse esforço de ampla unidade que a gente conseguiu das forças democráticas e populares na construção do plebiscito nós tivemos na coordenação do plebiscito popular em defesa das estatais mais de 40 organizações do nosso estado envolvidas no processo de construção foram mais de 500 organizações que vão desde sindicatos estaduais grandes sindicatos como o Sindagua e o Sindeletro movimentos populares como o MTD o MST mas também centros acadêmicos diretórios acadêmicos associações de bairro o Michael pediu para ela falar do Levante ele também associações de bairro enfim blocos de carnaval coletivos culturais uma diversidade uma amplitude que eu acho que há muita gente não via nesse estado na construção de um processo político então o que mostra que a unidade o processo do plebiscito nos mostra que a unidade ela nos leva com certeza mais longe nos permite mover mais pessoas nos permite caminhar mais longe e ter a possibilidade real e concreta de derrotar esse projeto de Zema no dia 25 de maio a gente fez um encontro com lideranças de todos os municípios onde teve o plebiscito popular aconteceu aqui em Belo Horizonte que foi um encontro estadual de avaliação e também para a gente pensar os próximos passos porque desde o início a gente já sabia que a gente não encerraria o processo do plebiscito com a votação a gente quer que a gente continue que a gente quis criar também um processo em que a gente consiga construir nesse estado uma grande campanha fora Zema e de enfrentamento à extrema direita em Minas Gerais então nesse encontro a gente tirou alguns encaminhamentos na verdade uma lista grande de encaminhamentos que eu quero destacar aqui alguns que eu acho que são os mais importantes a militância que estava reunida lá no nosso encontro de avaliação estava muito convencida e animada a construir uma grande campanha fora Zema no nosso estado uma campanha de desgaste do nosso governador que apesar de ter um projeto profundamente antipopular ele é muito eficiente em se esconder ou em não se associar ao que acontece de ruim no nosso estado as tragédias que acontecem seja falta d'água falta de luz ou o que quer que seja então a gente precisa colar a figura de Zema nesses dilemas concretos da vida do povo e a militância que estava lá estava muito animada para construir em cada canto desse estado uma grande campanha fora Zema um segundo encaminhamento que a gente tirou foi a construção de uma grande campanha de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras ao povo do Rio Grande do Sul que hoje está sofrendo as consequências do mesmo projeto que Zema quer impor para o nosso estado um projeto que é de destruição de destruição ambiental que é um projeto de subfinanciamento de áreas essenciais de serviços essenciais e de subfinanciamento da prevenção de desastres enfim entendemos que o povo gaúcho está hoje sofrendo aquilo que Zema quer impor para o povo mineiro e que a gente vai barrar e que a tarefa de todas as forças democráticas e populares e também de todo o povo mineiro mover todos os esforços possíveis para nos solidarizarmos e conseguir levar algum alívio no que for ao nosso alcance ao povo do Rio Grande do Sul que está vivendo esse momento de tragédia e que infelizmente deve se estender não é só a água baixar a gente sabe a gente infelizmente tem experiência no nosso estado de grandes desastres grandes crimes também cometidos pelo capital desastres socioambientais e a gente sabe que o sofrimento ele não acaba quando a água baixa ele não acaba logo que logo que a situação se resolve no mais imediato mas ele se prolonga e a gente vai precisar construir uma campanha permanente de solidariedade do nosso povo com o povo gaúcho e a militância que construiu o plebiscito popular em defesa das estatais do nosso estado saiu bem animada também para construir essa ampla campanha de solidariedade e por fim um outro um último encaminhamento que eu gostaria de destacar é que essa militância também saiu disposta e animada a construir ciclos de formação política em todo o nosso estado para que a gente também consiga refletir aprofundar nosso conhecimento sobre a realidade mineira sobre a origem dos problemas porque a gente sabe que a gente sofre com a falta d'água a gente sabe que a gente sofre com o problema de saneamento a gente sabe que a gente sofre mas a gente precisa entender nós como militantes sociais precisamos entender o porquê e precisamos conseguir dialogar com o povo sobre o porquê desses problemas apontar os culpados apontar as razões mais profundas então para isso para que a gente consiga potencializar a ação militante que nós já fazemos já estamos fazendo em todo o estado a gente quer construir um grande ciclo de formação política para conseguir promover debates com esses lutadores e lutadores que potencializem o trabalho que eles já fazem inclusive potencializando a tarefa imediata que nós temos e também está muito clara para a militância que construiu o plebiscito que é de desgaste da extrema direita e de enfrentamento nessa guerra que vai ser as eleições municipais desse ano que a gente precisa se armar inclusive para a gente lutar essa batalha para conseguir seguir lutando daqui em diante então estamos com muitos encaminhamentos muitas tarefas saímos de uma grande tarefa com mais tarefas ainda e assim que é bom seguir em movimento estamos muito animados muito animados para continuar continuar lutando e continuar dialogando com o nosso povo muito obrigada valeu obrigada Isabela hoje eu esqueci de avisar a gente está ao vivo desde o início da audiência sendo transmitido para vários municípios mineiros então isso também é muito importante que a gente possa usar os canais da Assembleia para poder difundir esse grande feito que foi articulado pelos movimentos populares de consulta ao nosso povo e que disse sim às empresas estatais vou passar agora para o Estevão Cruz membro da executiva estadual do PT boa tarde pessoal boa tarde a mesa aqui também companheiras e companheiros fazer uma saudação especial a companheira Bela nossa deputada que lidera aqui essa audiência parabenizar a Bela em seu nome e o conjunto do bloco democracia e luta que mais uma vez essa semana combateu firmemente o Zema e mesmo não alcançando uma vitória uma vitória de aprovar as emendas e os encaminhamentos que nós propusemos ali nós enquanto campo alcançou a importante vitória política de mais uma vez desmascarar o governador e mostrar qual é a fragilidade que ele tem no sentido de liderar o Estado e liderar a sua própria base em relação a um projeto democrático para o Estado já não é a primeira vez que o bloco faz isso tem feito isso reiteradas vezes inclusive num tema que permeia aqui essa nossa discussão que foi o próprio regime de recuperação fiscal já lembrado aqui na mesa mas que foi uma importante vitória que nós alcançamos no final do ano passado e que tem ainda impactado a construção que nós temos aqui em Minas então parabéns Bela e leva também esse agradecimento essa saudação ao conjunto dos companheiros e companheiras do bloco essa é a acho que a segunda audiência que a gente faz aqui sobre esse tema do plebiscito neste período que a gente colocou esse processo em movimento mais recentemente nós fizemos uma antes de começar a votação e estamos fazendo essa agora de balanço as duas foram transmitidas isso é excelente como você está lembrando aqui agora porque mais uma vez a gente consegue demonstrar também como o plebiscito tem se confirmado como uma estratégia de comunicação popular também para além da mobilização para além do empoderamento da sociedade o plebiscito também ele tem essa característica de tratar a comunicação popular no centro e não como uma como um acessório do conjunto da estratégia então aqui as audiências tem servido também para nos ajudar nesse objetivo e aí também mais uma vez eu parabenizo Bela eu estou falando aqui pela executiva do PT nós não fizemos tão bem como o seu partido e aí parabenizo você e parabenizo a Thais também que está aqui por terem colocado o tema do plebiscito na propaganda partidária do PSOL isso foi também uma demonstração exemplar de como nós devemos tratar essas iniciativas de luta dos movimentos sociais que os programas partidários nossos reproduzem muitas vezes claro nossas bandeiras nossos programas mas eles são voltados excessivamente para uma dimensão das nossas lutas que é a dimensão eleitoral e às vezes a gente não dá conta de dialogar com a sociedade a partir desse desse momento das propagandas partidárias também para falar das lutas que os movimentos sociais estão travando então também queria só para começar a fazer essa segunda saudação eu não vou ter também o poder da Valéria a Valéria está falando que ela ia fazer uma fala sem a técnica a Valéria demonstrou que todo o poder que tem como a Isabela também ressaltou todo o poder que tem o movimento popular mas eu vou querer reforçar aqui algumas questões que outros companheiros e companheiras aqui já falaram primeiro a ideia de que o plebiscito popular e essa iniciativa ela é uma iniciativa que tem uma potência antineoliberal importantíssima e ela não é antineoliberal apenas pela razão mais óbvia que todos nós aqui somos capazes de identificar que é o fato dela defender as estatais ou dela se insurgir contra qualquer iniciativa de privatização ela é uma potência antineoliberal também porque ela vai confrontar o centro da política neoliberal que é de construir um estado autoritário e como é que nós fazemos isso? demonstrando três dimensões aqui pedagógicas inclusive da nossa luta primeiro a de que a gente é capaz de construir lutas unificadas no movimento social e com a insonalidade que nós conquistamos também com o poder na insonalidade que nós conquistamos a unidade das nossas lutas ela tem um valor que é lembrar que nós ao contrário do princípio de concorrência do princípio de competição que o neoliberalismo provoca o tempo todo entre as pessoas e entre os próprios coletivos nós estamos lembrando que nós temos uma construção que é comum que é compartilhada que é feita em unidade que é isso que faz avançar os direitos do povo brasileiro da classe trabalhadora enfim a segunda dimensão dessa luta antineoliberal é porque ela não aceita a ideia de que há luta ou de que não há alternativas em relação à sociedade capitalista que nós vivemos nós estamos recusando a ideia de que temos que ser apáticos desmobilizados e acomodados em relação à realidade que se impõe sobre nós e ela é antineoliberal no aspecto talvez mais decisivo que o nosso país e vários outros do mundo enfrentam nesse momento que é quando ela coloca no centro a soberania popular e nós fazemos isso a partir de um plebiscito popular mas vamos lembrar que nós estamos provocando também como provocamos na audiência anterior a ideia de que se foi autorizado de que nessas eleições agora que vão acontecer em outubro elas possam ser feitas também com plebiscitos para isso bastando que 90 dias antes das eleições as câmaras municipais aprovem plebiscitos durante as eleições nós estamos há 119 dias então ainda dá tempo da gente também fazer com que o plebiscito com que essa com que esse exemplo do plebiscito popular ele também valha institucionalmente nessas eleições que nós vamos participar agora obrigatoriamente porque o plebiscito popular é voluntário de adesão de convencimento das pessoas mas essas eleições que nós vamos ter em outubro então essas três dimensões Bela da nossa da luta antineoliberal elas foram demonstradas evidenciadas aqui nessa iniciativa do plebiscito popular a outra questão é que também já foi dito aqui eu acho que ela ela coloca um recado muito forte para a sociedade mineira de que nós não estamos falando apenas embora isso tenha toda a importância assim como as outras lutas que a gente está travando por exemplo essa dos reajustes das diversas categorias de serviço público mas nós não estamos apenas defendendo as estatais nós estamos dizendo para a sociedade mineira que nós não aceitamos o projeto de poder que hegemoniza as forças políticas sociais do nosso estado nós estamos dizendo que nós vamos construir estamos construindo e vamos conquistar novamente o poder de Minas com uma alternativa socialista democrática anticapitalista anticolonial esse é o recado que está também colocado aqui nesse processo do plebiscito então ele não é uma agenda só corporativista ele absorve as nossas agendas corporativas absorve as defesas que a gente precisa fazer das nossas estatais mas ele situa isso num projeto político muito bem definido e isso nós estamos fazendo questão de explicitar aqui nessa audiência vários aqui falaram isso porque também nós estamos transmitindo não só um recado não é isso que a política é força também mas nós estamos conversando com o conjunto da população e dizendo a alternativa para o governo de Minas a alternativa para a sociedade mineira e aqui existe um campo que está construindo essa alternativa por fim tem uma questão que eu acho que ela diz respeito ao futuro a continuidade da nossa agenda junto com esses encaminhamentos que a Isabela colocou aqui e que talvez a gente ainda não tenha reunido consenso suficiente sobre isso nem nos movimentos e nem nas bancadas e nem nos partidos mas nós vamos construir mais acordos também sobre isso porque essa será a nossa tarefa que é de enfrentar essa discussão mais geral sobre o endividamento dos estados não com saídas que fragilizam ou enfraquecem as capacidades dos estados fazerem frente a esse endividamento ou até mesmo mais importante na própria garantia dos direitos da população eu estou dizendo que isso não é exatamente consenso porque nós a partir de agora nós derrotamos aqui uma proposta de regime de recuperação fiscal aqui do Zema mas nós agora começamos a travar essa discussão no âmbito federal de uma forma incontornável porque nós insistimos muito o bloco mais uma vez fazendo referência aqui ao esforço do bloco democracia e luta que insistiu muito para iniciar esse diálogo com o próprio governo federal desde o início do ano passado mas agora esse debate está lá na Câmara dos Deputados na verdade está no Congresso Nacional a partir de uma proposta de um senador mineiro senador Rodrigo Pacheco numa articulação com o governo federal e que dentre outras questões coloca na mesa a federalização das estatais dos ativos dos estados como estratégia para resolver o problema do endividamento e nós temos que dizer e eu vou dizer isso a partir de uma posição de dentro do partido como eu disse não é a posição que todos os setores têm não resolve o nosso problema a federalização dos ativos dos estados não resolve os nossos problemas não garante segurança jurídica e política para as nossas estatais porque a experiência que nós temos no país é de que quando houve federalização os ativos federalizados foram na sequência privatizados nós temos uma situação política nacional que não é simples não só porque o governo ele tem que se releger e a gente não tem garantias disso embora a gente faça todo esforço para isso mas porque nós estamos vendo como o Congresso Nacional é reacionário é comprometido com uma agenda neoliberal então nós precisamos discutir com muito cuidado essa proposição não só da federalização mas a proposição de que nós temos que ter uma outra visão sobre o federalismo brasileiro nós estamos com uma agenda de reconstrução do país e na agenda de reconstrução do país nós precisamos ter também uma proposta para reorganizar o federalismo brasileiro sem enfraquecer os estados e os municípios que é o que hoje prevalece do ponto de vista da legislação federal então essa é uma agenda de futuro que nós vamos precisar nos debruçar e eu coloco isso aqui porque nós estamos fazendo balanço dessa iniciativa do plebiscito pensando também como é que nós vamos continuar a nossa luta é isso obrigado Bela e valeu companheirada vamos seguir em frente que nós estamos dando um show arrasou estevam a gente está fazendo alguns requerimentos a partir dessa audiência pública um deles vai ser enviar a síntese do plebiscito e a síntese dessa audiência para todos os órgãos possíveis federais mas também para a SEMIG para a CUPASA para o governo do estado para a CODENG para a GASMIG e eu queria dizer até mesmo para o BDMG e queria reforçar aqui que a cultura mineira está sendo atacada por mais uma tentativa de destruir as empresas públicas enquanto promotoras de cultura nesse caso um banco de Minas Gerais que deixa de financiar a cultura a partir do encerramento das atividades do BDMG cultural nós fizemos uma audiência pública sobre esse tema há umas duas semanas soubemos inclusive que houve a FAOP que é a Fundação Ouro Preto ela ia pegar o BDMG cultural e viu o tamanho da lasqueira e renunciou o diretor renunciou a essa administração mas mesmo assim o BDMG mandou tirar a placa do BDMG cultural e está dando todos os sinais que quer destruir a cultura mineira então acho importante depois uma conversa do plebiscito com o BDMG cultural que eu acho que pode ser muito importante e a segunda encaminhamento que eu ia sugerir pelo que eu entendi você sugeriu que a gente aproveitasse o período eleitoral e mandasse uma sugestão dessa comissão de participação popular de que as câmaras municipais avaliem a possibilidade de convocarem plebiscitos para discutir a questão das estatais é isso? beleza vou pedir para a nossa assessoria da comissão elaborar para que a gente possa emitir essa conclusão para todas as câmaras municipais aqui de Minas Gerais vamos lá que algumas topam esse processo ia ser muito muito legal mesmo e um avanço importante na nossa luta é muito mais relevante plebiscito sobre isso do que plebiscito de bandeira vamos lá aqui em Belo Horizonte estão querendo fazer um plebiscito para tirar a Serra do Curral da bandeira de Belo Horizonte ver se pode é dureza mas vamos firme não vão tirar da bandeira e nem vão tirar a Serra de Nós vamos seguir firmes em defesa também da Serra do Curral passar agora para a Camila Moraes Miranda integrante da coordenação estadual do Levante Popular da Juventude Zema Sote Ludi boa tarde gente boa tarde tarde povo já estamos cansados com o delongar aqui da nossa audiência mas queria primeiro cumprimentar o conjunto das organizações partidos coletivos movimentos populares que estão aqui nessa importante audiência pública hoje coletivos entidades que foram fundamentais para a construção dessa que foi a nossa tarefa principal no último período no último ano desde quando a gente afirma a necessidade da construção do nosso plebiscito popular cumprimentar também na figura da nossa deputada estadual Bela Gonçalves toda essa nossa mesa diversa potente não é não Dudu eu já imaginava que ia ser muito difícil falar aqui nessa mesa e que quando chegasse o meu momento de falar eu já estaria contemplada pelas contribuições das companheiras e dos companheiros então me preparei primeiro para ser breve segundo para tentar traduzir um pouco da síntese desse nosso processo coletivo também de balanço do que que foi essa experiência da construção do nosso plebiscito popular mas também do conjunto de experiências que a gente foi acumulando até chegar nos 300 mil votos até chegar nos mais de 3 mil militantes envolvidos na construção nas mais de 500 organizações que se envolveram nesse processo do nosso plebiscito acho que o plebiscito popular ele contribuiu para que a gente fizesse três importantes exercícios que são se não os três mais importantes da luta popular três exercícios fundamentais para a organização da luta popular aqui em Minas Gerais e no Brasil o primeiro exercício que a gente fez quando a gente afirma e quando a gente constrói o plebiscito popular é o exercício de reafirmar a importância da participação popular na disputa da política e dos rumos do nosso Estado acho que o plebiscito ele traduziu essa importância em dois sentidos Jefinho o primeiro no sentido quantitativo não é pouca coisa 300 mil votos Ana estava citando um pouco das cidades onde aconteceram o plebiscito e na maior parte inclusive dessas cidades teve mais voto no plebiscito do que voto nos processos eleitorais por exemplo então quantitativamente do número de cidades em que teve urna da quantidade de pessoas que se envolveram da quantidade de votos de organização da quantidade de processos reuniões assembleias rodas de debate que a gente construiu o plebiscito ele foi quantitativamente vitorioso e um salto importante para a organização da luta popular no nosso estado e qualitativamente também porque todo mundo que está aqui nesse nosso plenário sabe que a gente vive um momento de duro enfrentamento em defesa da democracia e quando as organizações populares os sindicatos as entidades sindicais se reúnem refletem e afirmam que vão construir um plebiscito popular nós também estamos dizendo que nós vamos seguir nas trincheiras de luta em defesa da democracia sobretudo nessa conjuntura política de um estado que é governado não por um neoliberal qualquer mas por um estado que é governado por um neoliberal de caráter fascista que ataca a participação popular e que ataca a democracia em Minas Gerais acumulando para um projeto nacional de derrota de desgaste daquilo que é o nosso direito que é o direito de opinar sobre o que a gente quer para o nosso futuro então acho que um primeiro exercício importante e vitorioso que esse plebiscito nos deu o exemplo que foi o exercício da participação popular o segundo exercício que é o exercício da unidade já há um tempo também é claro a partir dos processos que a gente vivenciou das lutas que a gente travou a gente vem afirmando que é necessária a construção de um fórum de um espaço que reúna as organizações e as forças populares nesse estado para que a gente possa implementar um outro projeto político para Minas Gerais o plebiscito ele nos demonstrou primeiro que é possível construir um espaço unitário da esquerda aqui em Minas Gerais e segundo que é necessário porque quando a gente constrói as coisas em coletividade e a gente potencializa a partir da unidade da esquerda a nossa construção o resultado que a gente tem é esse resultado positivo que o plebiscito nos demonstrou e a tarefa está colocada nós sabemos que este governo é de caráter ultraliberal de caráter neofascista privatista entreguista ele só pode ser derrotado com a unidade do campo democrático e popular no nosso estado e o plebiscito ele foi mais um importante passo na construção desse espaço de unidade em defesa da classe trabalhadora de Minas Gerais e de todo o povo mineiro essa unidade também ela é premissa para a construção de um outro projeto político porque nós estamos afirmando aqui que nós precisamos derrotar esse projeto que está colocado pelo governo Zema mas nós não queremos derrotar esse projeto para depois saber qual é o projeto que a gente quer construir no nosso estado nós queremos ver florescer em Minas Gerais um projeto democrático e popular que passou também pela construção do nosso plebiscito quantas oportunidades a gente teve de apresentar o projeto popular para Minas Gerais os 300 mil votos eles foram fruto do diálogo com o povo de Minas Gerais os 300 os 3 mil militantes envolvidos na construção foi fruto de um processo de convencimento da importância da defesa das nossas estatais e por isso passou também pela construção de um outro projeto da apresentação de um outro projeto político para o nosso estado e o terceiro exercício esse talvez o mais rico e o mais bonito de todos eles que é o exercício da organização popular para que a gente volte a ter o direito de sonhar com outro projeto político para o nosso estado e aí quando eu digo isso eu falo de um lugar muito específico especial que é ter construído essa iniciativa a partir da construção de uma organização de juventude porque a gente sabe que serão severos os impactos de uma possível privatização do nosso patrimônio e a gente sabe também que esses impactos eles não são iguais para todo mundo são impactos desiguais os impactos da privatização da CEMIG da COPASA da GASMIG tem cor tem gênero tem raça tem CEP tem tudo isso e para a juventude ele tem um outro caráter também que é do aniquilamento da nossa possibilidade de construir um futuro diferente para o nosso povo neste lugar que o Levante se colocou para a construção do plebiscito popular dizer que nós temos que ter garantido antes de qualquer coisa o nosso direito de sonhar e eu acho que o plebiscito nos lembrou isso nos empolgou com a possibilidade de poder sonhar com uma Minas Gerais diferente com uma Minas Gerais com a cara do povo mas nos lembrou também que nas duras lutas nos duros processos que a gente vivenciou no nosso no período recente a gente tinha esquecido que a gente podia sonhar e eu acho que o plebiscito nos lembrou que a gente ainda pode sonhar e que mais do que isso sonhar é importante porque o sonho ele é o combustível da transformação e isso para nós da juventude enquanto organização de juventude é um farol um horizonte entramos na construção do plebiscito para dizer que a juventude em Minas Gerais ela deve ter garantido o seu direito de sonhar então acho que esses três exercícios sintetizam bem o que que foi todo esse processo de construção a participação popular e a defesa da democracia a unidade da esquerda para derrotar esse projeto político colocado que hoje é representado pelo governador Romeu Zema e o exercício da participação popular para que a gente se lembre junto com o nosso povo que sonhar é necessário e que só o sonho é capaz de transformar a realidade que a gente vive por fim eu acho que a tarefa está colocada o plebiscito ele foi só o ponto de partida de um processo mais amplo mais profundo de organização popular um ponto de partida Jeffinho que nos convoca a sonhar com uma Minas Gerais diferente eu acho que a nossa tarefa é pensar como que a partir desse processo que foi um processo interiorizado um processo capilarizado territorializado como que a gente organiza toda essa gente todo esse povo que colou com a gente para construir o nosso plebiscito popular por fim por fim mesmo acho que o plebiscito dá um outro recado que é muito importante nada sobre nós sem nós nunca mais não é possível debater o futuro das empresas estatais em Minas Gerais se o povo não for protagonista do debate e se quem se importa com o povo não for protagonista do debate nós demos esse recado para o governo Zema também nada sobre nós sem nós nunca mais fora Zema e viva as estatais mineiras e viva a juventude então nós temos os quatro elementos de enfrentamento ao neoliberalismo não é gente porque o Estevam falou da defesa das estatais isso é absolutamente antineoliberal ele falou também da defesa da igualdade social não foi isso não foi e a terceira era da soberania popular três elementos antineoliberais mas tem um elemento que a Camila citou que talvez seja um dos mais antineoliberais que tem que é a dimensão do sonho o advento do neoliberalismo ele vem com a ideia de que os sonhos acabaram que não existe mais possibilidade de pensar em transformações progressistas da sociedade eles caminham e se aprofundam a partir da criação de um horizonte distópico de um horizonte horrível e eu acho que quando a gente retoma a dimensão do sonho a gente está sendo profundamente antineoliberal então é isso aí vamos firme e que bom que a juventude trouxe esse vigor para esse processo vou passar agora para o padre Manuel Godói padre está aí embaixo mas tu vai falar né a gente quer te escutar o padre enquanto você enquanto você fala eu vou pedir dois minutos mas é dois mesmo eu preciso correr no toalete vou suspender eu só queria dizer que eu venho de 45 anos de participação na luta que eu estava na greve do ABC em 79 você não era nem nascido e aí então eu venho de lá participei ativamente coloquei a comunidade toda participando foi um tempo bastante difícil na época da ditadura fui detido também naqueles momentos mais difíceis e agora aqui trabalhando em Minas Gerais eu levei um susto danado com a reeleição no primeiro turno a reeleição do Zema eu falei a gente tem muito o que fazer tem muito o que fazer e se a gente olhar a composição da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte é uma vergonha a esquerda não tem representação quase nenhuma na Câmara dos Vereadores aqui e não é tão diferente nesta casa na Assembleia Legislativa eu acho que não é só fora a Zema fora a Zema é um slogan mas é fora um monte de coisa junto um entulho autoritário que permanece eu moro no cabana de vez em quando eu trombo com aquela coisa que eu não gosto nem de dizer o nome que depois eu tenho que enxaguar a boca a tarde toda de vez em quando eu trombo com aquela coisa lá do cabana que está é deputado federal hoje e que está bancando a campanha do Bruno então eu vejo assim acho belíssimo ver a composição dessa mesa escutei atentamente as falas todas mas eu acho que o plebiscito sim foi bom lá na nossa comunidade o pessoal participou ativamente do plebiscito tanto na questão da conscientização quanto no voto mesmo mas nós precisamos fazer muito mais precisamos fazer muito mais eu acho que enquanto a gente estiver convivendo né esse pessoal tanto da Câmara dos Vereadores quanto desta casa que defende propostas totalmente contrárias à população de Minas Gerais eu acho que nós não podemos de jeito nenhum arredar pé da luta né e fico feliz de ver o levante da juventude mas olha que eu convivo com uma juventude reacionária conservadora sabe que é terrível nós temos muito a fazer junto à juventude também a juventude não está fácil não não tem horizonte e vocês podem ver pelos filhos netos de vocês também e toda vez que a gente está nos movimentos é difícil ver jovem viu eu participo de muita coisa eu vejo a velharada da minha da minha época né então nós temos muito que fazer temos que celebrar sim o plebiscito foi bonita a campanha é justa essa essa audiência é muito justa mas nós temos que fazer muito mais muito mais por Belo Horizonte e por Minas Gerais né temos que mudar muito os quadros e temos que acabar com esse negócio de ficar centrado só no executivo né porque a gente fica centrado discutindo a questão do executivo e a boiada legislativa vai passando né haja visto que o Lula não dá conta de governar como a gente esperava porque não tem não tem base no congresso né a negociata é terrível então a gente precisa ampliar nossa campanha não podemos ficar centrado somente na questão do executivo né o legislativo é muito importante para dar base para o executivo agradeço a Bela agradeço a mesa e a vocês que vieram coragem na luta obrigada padre e eu concordo muito com você a gente precisa aproveitar né acho que jefinho também trouxe isso aproveitar esse momento agora que é um momento de discussão sobre os rumos das nossas cidades para fazer um amplo debate sobre as cidades e a importância das empresas estatais e o quanto mais a gente conseguir transformar candidaturas de vereadores de prefeitas nas cidades quanto candidaturas que abracem os princípios da defesa das estatais algo que vai alimentar e fomentar e levar talvez até para um outro patamar as nossas lutas nesse sentido eu queria chamar para fazer a fala a Thais Ferreira Consoli presidenta estadual do PSOL meu partido e parabenizar Thais pela iniciativa que o PSOL teve de fazer o seu programa eleitoral virar um programa no mês passado em defesa das estatais foi um programa para poder falar olha nós defendemos as estatais públicas que bom que a gente teve o partido tomando essa decisão e que a gente conseguiu usar o pouco espaço que a gente tem na rede televisão hegemônico para fazer essa luta contra a hegemônica então passo para você Thais obrigada Bela boa tarde pessoal isso aqui não foi feito para a gente da minha estatura deu certo? e aí deu? deu a gente agradecer a mesa na figura da Bela e de todos os movimentos e organizações que se empenharam na construção desse processo vou ser breve porque a gente já está encaminhando para a finalização dos trabalhos mas eu não podia deixar de registrar como um balanço positivo desse processo além do alcance da construção da unidade que eu acho que nós demos uma aula de unidade de todos os atores hoje que compõem o campo democrático no estado de Minas Gerais mas eu acho que o acerto político desse processo ele se abre no momento do seu anúncio que se deu em setembro do ano passado no acampamento Pátria Livre do movimento dos trabalhadores rurais sem terra que reuniu mais de 200 lideranças que tiveram um papel fundamental para o resultado positivo desse processo que foi deslocar o debate da cúpula do parlamento e do alto escalão do governo para onde ele realmente tem que ser feito que são os territórios mais afetados pelas medidas privatistas do governador Romeu Zema e eu tenho certeza que a reunião de mais de 20 categorias do funcionalismo público em torno do regime de recuperação fiscal ela só teve consequências políticas reais por esse acerto nosso de todos esses atores no redirecionamento do debate para as ruas para as cidades para as casas então parabenizar essa iniciativa e o acerto político e estratégico que se deu desde o seu momento de abertura e agora eu acho que são os desafios me senti muito provocada pela fala do Estevam e eu acho que esse debate ele tem que ser estartado o quanto antes porque hoje para além dos acho que nós temos um desafio central que é não deixar que a força social acumulada nesse processo seja dispersada porque ela tem um papel fundamental para que a gente dê visibilidade para os resultados da coleta de votos dê visibilidade para a opinião real do povo mineiro e que estenda esse debate para o restante da população de Minas Gerais mas mais do que isso nós tivemos no ano passado a apresentação de uma proposta pelo Senado Federal que apesar de que a iniciativa dessa proposta conseguiu abrir o diálogo com o governo federal e acenar para a possibilidade de construção de uma alternativa ao regime de recuperação fiscal que na dita dívida ativa que coloque outros termos para a resolução desse problema do Estado de Minas Gerais ela ainda assim na minha avaliação eu coloco minha mesmo não é uma oposição uníssona do partido que eu presido hoje ela ainda é incipiente para o nosso maior desafio que é a construção de um Estado desenvolvido e soberano que dê conta do atual Estado de coisas do setor elétrico brasileiro da transição energética e do caos climático eu acho que a federalização ainda que possa ser considerada uma alternativa e ainda que todos esses movimentos ao receberem a proposta do senador Rodrigo Pacheco fizeram uma contra proposta condicionando esse processo a cláusulas de recompra e de obstrução a transferência de qualquer natureza em iniciativa privada esse debate ele ainda tem que ser precedido na minha avaliação para um debate real sobre qual desenvolvimento econômico nós queremos para o Estado de Minas Gerais se nós não fizermos esse debate com a seriedade e a envergadura que ele merece ser feito não há alternativa viável que coloque como radar principal a construção de um Estado soberano e economicamente viável então eu trago isso porque eu acho que esse é um dos próximos passos para que a gente avance em termos de propostas para o Estado soberano e propostas para a defesa das empresas estratégicas de Minas Gerais e aí por último mesmo para finalizar e só dizer gente nós já assistimos no Brasil o processo de federalização de empresas do setor elétrico não é Jeffinho? em Alagoas no Piauí no Ceará em Roraima no Estado do Amazonas e no Acre e nós sabemos qual foi o impacto real no seu erguimento econômico dessas empresas e qual foi o impacto real no desenvolvimento econômico desses estados então nós temos que fazer um debate muito sério sobre isso isso passa por um projeto e por qual projeto de desenvolvimento econômico que a gente quer por Minas Gerais por último acho que reiterar um pouco dos pedidos que foram apresentados à mesa mas eu gostaria Bela acho que toda a coordenação do plebiscito nós já temos um indicativo de entrega do relatório de apresentação dos resultados finais desse processo ao Tribunal de Contas do Estado na segunda-feira mas eu acho que é reiterar esse pedido fazer um pedido que é o Altadeu Martins presidente dessa casa que receba também o relatório e receba a coordenação do plebiscito esse debate de avaliação de propostas não pode mais uma vez ficar restrito à cúpula do Parlamento e também ao que for possível que a gente indique também esse processo de avaliação de recebimento de escuta ao próprio Congresso Nacional que vai ter um papel fundamental na mediação com o governo de Estado então acho que é isso obrigada gente e vamos lá parabéns maravilha que bom que a gente tem também movimentos populares mas também partidos envolvidos com essa defesa das estatais vou passar agora para as inscrições do público queria passar para o Lucas Tonaco diretor de comunicação do Sindagua e da FNU é Tonaco ou é Tonaco Tonaco boa tarde para vocês tipo Tonio não sei se o microfone está ligado eu vou começar fazendo uma pergunta muito simples porque todos estão aqui com certeza em condição de responder essa pergunta é objetivo e direto vocês acham que alguém que não está tendo condição de resolver um problema de quatro elevadores vai resolver um problema de uma dívida de 200 milhões 200 bilhões essa é a diferença entre a gestão pública e a gestão privada porque se fosse uma gestão pública com certeza já estaria resolvido isso eu digo porque uma das primeiras falácias das quais lá nos anos 90 nos anos 80 ainda no processo muito agressivo de neoliberalismo começou no Brasil foi que a gestão pública era a gestão pior era a gestão dos marajás e era a gestão que sucateava e não atendia o povo foi através dali com o programa de estatizações do governo Collor abriu a porta do inferno que a gente está vivendo hoje a maioria dos argumentos que são elencados sobre empresas estatais são na verdade mentiras e quem diz isso não sou eu é o London School of Economics uma universidade de certo respeito que inclusive não é nada comunista na Inglaterra que também não é nada comunista em que acabou fazendo um estudo muito sério sobre isso e concluiu que a gestão privada não é melhor que a gestão pública está lá esse estudo para quem quiser contra-argumentar não vou recomendar o Zema para ler porque não está lendo nem Adélia Prado não sabe nem quem quer quanto mais ficar lendo artigo científico de inglês o segundo ponto que eu queria discutir e muito sério isso é que o saneamento ele é uma espécie de lupa ele amplia as desigualdades ou ele dá uma perspectiva sobre as desigualdades das quais a nossa sociedade tem serida para vocês terem ideia se no Brasil você é uma mulher negra você tem 35% de chance a menos de ter saneamento público se você só tem ensino primário você tem 20% a menos de chance de ter saneamento público o saneamento ele de fato é aquela espécie de maximização das feridas e desigualdades na sociedade segundo ainda estou falando sobre saneamento estamos com uma onda de políticos irresponsáveis em Minas Gerais que infelizmente ao invés de estarem debatendo coisas sérias sobre saneamento estão se esforçando muito para aumentar o preço da conta de água esse é o caso de Divinópolis no presente momento tem um edital vigente do qual esse edital vigente parametriza para que uma empresa privada assuma o serviço de saneamento e que exaustivamente na última vez que eu contei isso foi até semana passada a gente tem 49 estudos só nos últimos 10 anos comprovando que as contas aumentam na gestão privada no saneamento a qualidade do serviço cai infelizmente agora eu também não sei o quão evidente fica isso já que o Jeff está aí ele vai lembrar do Transnational Institute e fez um estudo muito simples que fala o seguinte vamos estudar os fenômenos de privatização e reestatização sobre saneamento sobre energia elétrica ao redor do mundo eles pegaram 238 casos em todos os continentes e foi conclusivo o resultado do estudo que de fato a gestão pública as estatais oferecem serviços melhores mais abrangentes e mais significativos com tarifas menores para todos os cidadãos é aqui é na Alemanha é no Borundi Borundi inclusive é o país mais pobre do mundo pela 14ª vez e eles dão conta de fazer uma coisa que o Zema não dá conta de fazer que é gerar energia elétrica durante 4 horas por dia de graça para a população esse é o país mais pobre do mundo outro país que está em uma faixa de desenvolvimento infelizmente em situações autoritárias recentemente na política é a África do Sul a África do Sul consegue ter um programa de fornecimento de água de graça para a sua população e nós brasileiros não conseguimos só fazer isso mas conseguimos gerar lá 1.3 bilhão de lucro para a Copasa Valério falou aqui mais cedo que a conta da água dela está cara eu sei que está a conta de luz está cara eu sei que está e sabe como é que resolve isso? muito fácil muito simples como é que resolver isso não essa alternativa aí eu não recorreria não porque ela infelizmente tem consequências agora uma coisa muito séria é que a Copasa virou um banco a CEMIG virou um banco os dividendos extraordinários gerados pela Copasa e pela CEMIG são dividendos bilionários que em vez de contribuírem para um custo regulatório menor e como consequência fazendo tarifas mais baixas o modelo de gestão que está lá nesse momento é o modelo de gestão que vai fazer a retirada da mais-valia dos trabalhadores até porque hoje é fim o salário da CEMIG está baixo em comparação com o da EGEA sabe quanto o executivo da EGEA ganha hoje? segundo um artigo do Monte Negro os barões de saneamento que agora estou vendo que são os barões da energia também 980 mil reais por mês você sabe quanto um cara lá da ponta está trabalhando na Rio de Janeiro com a CEDAI privatizada está ganhando? 1.500 reais esse é um processo de extração de mais-valia sistemático dos quais o gerencialismo do capitalismo através dos seus indivíduos que na verdade executam esse serviço os jagunços no capital se a gente quiser usar uma linguagem mais popular fácil eles não fazem isso de graça vocês estão vendo o preço que estão fazendo isso então é isso viu Valério é só retirar os dividendos que a conta vai diminuir que com certeza o trabalhador vai ser mais valorizado outra alternativa com relação a essa questão que a gente vive hoje infelizmente na Copasa que a gente tem que discutir seriamente a Copasa está realizando demissões agressivas arbitrárias ao arrepio da lei que esperamos nós da nossa justiça brasileira da nossa justiça trabalhista serem revertidas porque se não forem o modelo de demissão dos quais a Copasa se baseou de uma interpretação esquizofrênica da norma 1022 com todos os respeitos esquizofrênicos da norma 1022 que foi realizada ela incide inclusive em risco para os trabalhadores da CEMIG em risco para os trabalhadores correios da Petrobras a Copasa inaugurou um modelo de demissões que infelizmente vai atingir todo o funcionalismo público misto do Brasil essa é a inovação do governo Zema isso é a inovação do governo Zema a gente confia que de fato em breve na verdade essa injustiça vai ser corrigida com relação a federalização infelizmente gente a gente debruçou sobre esse tema do Sindago levou isso muito a sério o único caso de federalização do saneamento que existe é em Buenos Aires e em Buenos Aires na verdade bastou chegar um maluco lá outro fascista neoliberal ultra neoliberal para fazer com que as contas de Buenos Aires de água aumentassem em alguns casos 800% uma empresa federal infelizmente a federalização do saneamento não é um bom não é uma boa alternativa para ser feita nessa tese inclusive que é uma tese que eu chamo tese de Pareto porque resolveríamos só 20% da dívida para os 80% do resto dessa dívida na verdade servir para justificar a agressividade das próximas tentativas de RRF por exemplo então é isso você citou duas coisas que eu até lembrei aqui agora Gustavo Barbosa está na Copasa foi para Copasa foi para Copasa eu não vou falar sobre o perfil nem o currículo dele que não cabe a mim mas a CEDAI está lá para quem quiser ver e o Rio de Janeiro está lá para quem quiser ver o que é um estado falido mais que em Minas Gerais inclusive também temos lá na Copasa agora um ex-secretário do Paulo Guedes ele foi secretário no ministro Paulo Guedes fez parte do governo Bolsonaro na transição do governo Bolsonaro e depois também estava envolvido em discussões sobre desestatizações essa é a piada a gente tem sujeitos na Copasa que na verdade fazem parte de um corpo estatal de uma empresa estatal e que são especialistas em desestatizações e por último eu queria só citar você disse Maria Carolina Jesus ela tem um livro muito bom chama Quarte Favela e ela fala o seguinte olha quem inventou a fome são os que comem a gente está vendo esse processo todo e agora quem inventou a sede são pessoas que bebem infelizmente é assim temos que lutar agressivamente para água e energia não virar mercadoria vamos lutar obrigada passar agora a palavra para o munich do coletivo Alvorada eu vou pedir que nas falas do público gente a gente tente não se estender tanto mas vamos controlar não porque eu sei que o ministro tem muito a dizer vamos lá boa tarde a todas e todos na realidade Bela eu quero fazer duas denúncias aqui vamos lá primeira questão nesse processo que eu participei que eu estava na rua que eu estava na rua eu me deparei com algumas senhoras idosas e muitas praticamente todas elas falaram que a conta de água dela estava muitíssimo alta e ela teve uma senhora lá no Carlos Prats que ela falou olha ela mora sozinha viúva mora num barracão lá e ela falou eu pago em média de 60 reais por mês esse mês veio 580 minha conta só que eu ganho um salário mínimo como é que eu vou pagar isso eu vi há dois meses atrás uma senhora no Alto Veracruz numa denúncia na televisão mora ela ela e o neto dela a conta dela chegou 1.500 reais e a minha casa a gente paga 180 reais de água em janeiro vem 1.200 reais aí nós reclamamos no mês seguinte veio 200 e pouco aí foi 300 e pouco 400 e pouco 500 e tanto agora aí fui lá na Copasa eles falaram vamos trocar o relógio para poder ver seu relógio 60 dias para trocar o relógio aí não é o relógio então agora vocês tem que ver se tem vazamento só que para poder buscar um vazamento numa casa não é uma coisa simples quando é dentro de casa que é lá na torneira ou na privada você olha a água está mexendo isso é num cano debaixo da casa que você não está vendo não está sabendo aí você tem que contratar uma empresa especializada quanto que é uma empresa especializada para buscar água 1.200 reais quem pode pagar isso porque para você ter o desconto na conta que eles estão te cobrando você tem que levar como é que chama gente um histórico esqueci o nome aqui agora dizendo o porquê que você está pedindo isso se foi vazamento você tem que abrir o vazamento fotografar o vazamento e a empresa tem que te dar uma declaração para você depois entrar para poder ter algum desconto então isso está adoecendo adoecendo a população principalmente as mulheres as mulheres idosas as mulheres mães de família solo que cuidam dos seus filhos sozinhos nas periferias e nas favelas que muitas vezes não sabem nem como resolver uma situação dessa eu tiro por base minha mãe que tem 84 anos ficou uma semana sem dúvida de dinheiro pensando nos 1.200 reais que tinha que pagar de conta agora imagina aí nas periferias porque isso é uma estratégia para colocar a população contra a Copasa contra a Semig e falar tem que vender mesmo a água está cara tá 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 então a gente precisa de conversar com a população que isso é estratégico para irritar a população para facilitar a venda primeira questão e a segunda questão é o seguinte nós dentro do Brasil fomos acostumados houve desde a infância que brasileiro é vagabundo preguiçoso e não gosta de trabalhar mas o que a gente vê no processo liberal reafirmando a história que preguiçoso vagabundo que não gosta de trabalhar é elite são os mais ricos são os emas da vida que vive escorado no Estado explorando as nossas riquezas e a mão de obra do nosso povo eles sim que não tem projeto para o povo e para o Brasil são vagabundos preguiçosos e não gostam de trabalhar então a gente tem que combater essa ideia que está olha introduzida na cabeça da gente a gente ah é mesmo o Brasil foi colonizado por bandido mentira mentira isso é mentira nós somos um povo trabalhador eu vejo que todo mundo é trabalhador que levanta cedo vai para o trabalho e chega no fim do mês e nem consegue pagar sua conta direito com o salário que ganha então a gente tem que combater isso porque eu ouvi isso também muitas vezes na prebricito sabe ah mas as coisas no Brasil não dá certo porque o povo brasileiro é vagabundo não gosta de trabalhar eu falei mentira eu não deixo passar barato e a gente não pode deixar a gente tem que inverter isso mostrar para a população que nós somos trabalhadores nós somos um povo honesto um povo bonito que luta e levanta diariamente vagabunda é a elite elite brasileira é vagabunda desonesta e vive encostada no estado não vamos mais admitir isso e as estatais é nossa é com o nosso suor que foi criada não foi com a vagabundiz desse que fica dentro de casa coçando e especulando em bolsa de valores não vamos deixar é isso que eu queria dizer é maravilha Muniz chamar agora por fim o nascimento do Sindagua boa tarde boa tarde companheiros 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 boa tarde agradecer aí a abertura para a gente estar fazendo as nossas colocações aqui parabenizar a Bela pela primeiro pela mesa essa composição de mesa é fantástica adorei ver aí todos representados a juventude principalmente deu um baile deu um show acho que é muito importante pena que o menino do PT foi embora mas eu acho que uma coisa que é necessária é pegar como a companheira da pedreira faz e debater na sociedade acho que esse debate não pode ficar aqui não pode ser restrito só a nós aqui interno preciso sair para as comunidades procurar aí as lideranças das nossas vidas nossas favelas nossos bairros nossas classes sociais os aposentados como eu seja a juventude seja os trabalhadores da SEMIG da Copasa do comércio do correio enfim acho que esse é o debate que interessa porque tudo isso que foi falado aqui hoje nem metade nem um décimo disso a população sabe nem um décimo disso a companheira falou uma coisa importante a gente chega por exemplo a gente fala vou para a Bahia pessoal lá todo mundo preguiçoso você chega na Bahia você chegou no aeroporto ou em qualquer lugar os caras estão querendo pegar sua mala te ajudar todo mundo trabalhando você chega na praia todo mundo trabalhando todo mundo trabalhando você divertindo e o baiano é preguiçoso o mineiro é preguiçoso é desse jeito acho que isso está corretíssimo entendeu então acho que esse debate tem que sair daqui ele tem que ir para a rua porque foi assim por falta desse debate que nós estamos com o governador reeleito aí é por falta desse debate que o ensino está sendo privatizado o ensino público está sendo privatizado lá no Paraná é por falta desse debate o companheiro do Rio Grande do Sul colocou bem o Rio Grande do Sul se vangloria de ter o maior cinturão verde entre todas as capitais olha o resultado eu conheço o Rio Grande do Sul eu conheço eu conheço parte do Rio Grande do Sul e conheço Porto Alegre você não tem mata no entorno você tem mata na serra olha o resultado falou-se da Sabesp falou-se da Copasa falou-se até do saneamento do Rio de Janeiro mas a companhia de saneamento lá não falou nada porque não existe está privatizada está certo olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro tem um grande rio a maior estação da América Latina está no Rio de Janeiro no Guandu olha o que o pessoal está pagando lá aconteceu comigo também eu sou trabalhei 39 anos na Copasa depois que eles privatizaram a leitura primeiro mês chegou uma conta lá em casa quatro vezes maior do que a conta que eu pagava todo mês sabe o que eu fiz peguei a conta eu fui na Copasa vem cá não vou pagar isso não olha o meu histórico olha quanto que eu gasto por mês aí entendeu uai pelo amor de Deus eu vou pagar isso aqui eu pago 120 130 reais de conta de água entendeu depois que privatizaram a leitura primeiro mês a minha conta veio 630 reais eu falei vem cá eu fui na Copasa eu falei vem cá eu não vou pagar isso por quê eu tenho um histórico de gasto de consumo acho que é isso tem que fazer agora a população não sabe disso entendeu por isso que é importante esse debate entendeu é igual a companheira falou sobre nós sem nós a mais é isso sobre nós sem nós a mais é isso aí entendeu acho que esse debate tem que ir para a rua tem que ir para as viras tem que ir para a favela entendeu para saber que esse cara que está aí ele não está a serviço de Minas Gerais ele está a serviço do partido novo que está colocando todo mundo com cargo especial na Copasa na Semig ele está a serviço dos grandes empresários esse é o papel do Zema esse é o papel do Zema assim como foi no governo passado presidente da república assim como é do Ratinho assim como é do menino lá de São Paulo está certo quando o Lula falou eu vou importar arroz todo mundo chiou não, não precisa nós temos arroz está estocado aí não sei o que vem cá dois dias depois daquela tragédia do Rio Grande do Sul eu fui eu fui no supermercado o meu arroz que eu gosto que eu compro sempre para a minha casa que custa R$ 24,90 estava R$ 32,90 entendeu em dois dias de tragédia no segundo dia do tragédia do Rio Grande do Sul entendeu e todo mundo aí metendo o Paulo Lula porque não pode importar arroz porque vai prejudicar ó, vem cá no agro está certo então eu acho que esse debate tem que ir para a rua para a gente fazer com a população entendeu nós precisamos de consciência política do povo mas parabéns aí pela iniciativa você que está sempre com a gente nessa luta não é, Jefferson? desde o início e tal e como os partidos da frente aqui todos parabéns e mais uma vez muito obrigado obrigada 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 Nascimento e ainda né Muniz tem coragem de chamar o povo trabalhador de vagabundo olhem o exemplo de vida do Nascimento sempre servindo ao povo mineiro ao povo brasileiro na luta em defesa das estatais no trabalho cotidiano então eu que agradeço a parceria e a construção conjunta gente acho que chegamos a estamos chegando ao fim da nossa audiência pública nós tivemos aqui falas importantíssimas que apresentaram o relatório de um trabalho robusto que se iniciou ainda no ano passado e que concluiu agora semana passada semana passada retrasada com a entrega de 300 mil votos do povo mineiro dizendo não a privatização das estatais nós queria sugerir que a gente terminasse essa audiência essa audiência pública com dois requerimentos que são bem abrangentes o primeiro requerimento para que as 853 câmaras municipais de Minas Gerais realizem o plebiscito sobre o projeto de privatização das estatais em Minas Gerais eu acho que é importante que a gente consiga provocar as câmaras a fazerem esse debate chamarem o povo a fazer esse debate e também um outro requerimento que a gente encaminhe o resultado o relatório de apresentação dos resultados finais do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais para os diferentes órgãos públicos a CEMIG a COPASA a CODEMIG ao BDMG ao secretário de Estado de Governo de Minas Gerais a secretária de Estado de Planejamento ao presidente do Tribunal de Contas do Estado ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e o relatório de entrega desse plebiscito fazendo com que assim essa comissão que é uma comissão de participação popular possa provocar os diferentes órgãos sobre uma participação legítima robusta que foi produzida na tora na tora eu falo porque os movimentos fazem na tora na tora pelos movimentos populares por vocês parabéns demais por essa construção e eu acho que são dois grandes requerimentos que ficam dessa audiência pública por fim eu queria dizer que anteontem eu estava com o nosso presidente lá em Brasília presidente Lula onde a gente discutia a importância de nesse ano a gente conseguir derrotar a extrema direita o fascismo que não tem projeto para as nossas cidades e não tem projeto de país o projeto que eles têm é de destruição de destruição e para avançar com o projeto de destruição tenta se alimentar de falsas polêmicas e pautas de cunho moral absolutamente nocivas e que cabe a nós fazermos a discussão sobre as reais questões que afetam o povo brasileiro foi isso que em 2020 2022 conseguiu derrotar o bolsonarismo enquanto enquanto eles só destruíam o estado e faziam de pautas polêmicas o seu cotidiano a gente veio debatendo e relembrando as pessoas a importância de ter comida no prato a importância de ter financiamento habitacional a importância de ter estado um estado que promova algum grau de bem-estar social claro que a gente quer um estado revolucionário mas algum grau de bem-estar social produzido e a sabedoria daquele momento mostrou para a gente que é justamente a unidade e a mobilização que vão fazer a nossa condição de recuperar a democracia e recuperar o estado enquanto espaço do povo e não espaço só desses vagabundos empresários não é isso? não que os empresários sejam todos vagabundos tem muitos empresários massa mas eu estou falando dos especuladores a Carolina Maria de Jesus citando ela de novo falava que o capitalista mais perigoso é o atacadista que ataca e aí ele comparou o atacadista ao tubarão ela falou que se a economia é como o oceano em que as ondas vão e voltam como o preço das coisas o atacadista é o tubarão ou aquele que prefere jogar arroz e feijão ao mar do que vender barato ao pobre e aí eu me lembrei justamente das empresas Zema o que é as empresas Zema se não uma empresa atacadista então vamos derrotar esse tubarão fora Zema vivas estatais de Minas Gerais então é isso vou correndo para um outro compromisso mas agradecer a todo mundo vamos firmes para as próximas missões para as próximas tarefas fora Zema então declaro encerrada essa reunião convido deputados público presente membros da comissão para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos vamos tirar um fotão? vem cá oi? 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 E aí